Música 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 Abraço, estamos começando mais uma edição do nosso TV News Aqui pela TVI, canal 24.2 da sua operadora TVC para o sul da Bahia Um abraço aí a Ilhéus e Itabuna, as duas maiores cidades Pioneiras na TV por assinatura há 20 anos, né? Pioneiras não é só na Bahia, não Pioneiras em todo o norte e nordeste do Brasil e no centro-oeste Olha, nós estamos aqui direto dos estúdios da TVI No alto das comunicações No bairro de Fátima, na cidade de Itabuna Bem pertinho de Ilhéus, né? Aqui quase na divisa dos dois municípios Plena Mata Atlântica Nesse momento os termômetros marcam 26 graus O sol predomina hoje o dia inteiro Já tivemos aí no início da manhã, né? Uma nebulosidade, muitas nuvens Mas agora o sol está forte Hoje vai predominar sim E nós teremos aí uma máxima de 28 graus ao meio-dia A mínima foi de 19 hoje pela manhã, hein? Ilhéus da mesma forma, com 26 graus nesse momento no centro da cidade 27 vai ser a máxima, não há previsão de chuva para hoje e amanhã O sol vai brilhar forte aí na nossa querida Ilhéus O Ararema, 26 graus nesse momento Abraço aí para o prefeito Vinícius Ibran, né? Seu pai aí, o ex-prefeito Orlando Hoje o sol predomina forte aí também, como amanhã A máxima vai chegar a 28 graus E Bicaraí também da mesma forma Com 25 graus nesse momento aí no centro da cidade de Bicaraí A Juip com 25 graus Sol brilhando forte, predominando Com 28 de máxima hoje, hein? 25 graus também para a Floresta Azul Com 28 de máxima daqui a pouco ao meio-dia E a Itacaré, 25 nesse momento 23 foi a mínima e 26 será a máxima Não vai passar de 26 Hoje vai ficar um dia bem agradável aí em Itacaré, hein? Abraço para a Iber Isaac Abraço também para o Albert Porto Seguro, 26 graus nesse momento A mínima foi de 19, a máxima vai chegar a 28 graus Canavieiras, 26 graus A máxima também chega a 28 A mínima foi de 21 O sol predomina aí na nossa querida cidade das praias Canavieiras, a nossa Canis Salvador com 27 graus nesse momento Previsão de sol forte A máxima chegará a 28 graus hoje, hein? Nada de chuva aí no decorrer do período Essa é a previsão para algumas cidades daqui do sul da Bahia E também a nossa capital Salvador Hoje, gente, é quarta-feira, meio da semana O mês está quase acabando Chegando o prazo aí para o início das convenções políticas E já tem partido que já está marcando data aí, viu? Vamos saber agora de Maria Tonieta, jornalista Conceituada jornalista do quadro PQP Qual PQP de hoje? Bom dia, Toné Bom dia, Barbosa Bom dia a todos Nós temos vários Tem muita notícia interessante Mas a primeira delas, infelizmente, a gente vai dar Que é a derrubada de árvores que estão acontecendo Ali na Aziz Maron Ali na Praça Pastor Hélio Lourenço Conhecida como Praça do Cacau A gente vai voltar a falar sobre isso Porque eu acho que esse governo é o governo que mais desmatou O município nos últimos anos Derrubando árvores Podou árvores na Princesa Isabel, no São Caetano Para dar espaço para a montagem de equipamentos para o Itapedro Não é? E isso é muito ruim também para a nossa cidade Também, politicamente, Barbosa A gente vai falar sobre essa questão Vão ou não vão se unir? A oposição Ou seja, o destino de Itabuna está nas mãos desse atual prefeito E nas mãos de três pré-candidatos O deputado Pancadinha O ex-prefeito Capitão Azevedo E o médico Isaac Nery Está uma briga de foice É o que eu chamo de Uma mega inflação de egos Eu vou falar sobre isso Vou abordar isso No notícias internacionais A gente tem que falar também Sobre a questão de Trump E Biden Barbosinha O Elon Musk Vai destinar 45 milhões De dólares mensais Até novembro Quando é a eleição Para Donald Trump Biden não tem Pelo contrário O pessoal de Biden Os patrocinadores da campanha Estão fugindo Não estão mais querendo Apoiá-lo Querem que ele desista E tem outra história Também muito interessante Sobre aqui Nosso território Aqui no Brasil Que é esse negócio Dessas saidinhas Continua ainda Polêmica sobre isso E eu tenho um caso Muito triste Para contar Que aconteceu em Minas Sobre a saidinha Já já a gente volta Para detalhar Esses assuntos Que nós vamos abordar aqui Ok No programa de hoje Vamos falar aí Desse assunto político Já que Estão mexendo aí Com os caldeirões Com as panelas políticas Tivemos reunião ontem Em Salvador Com o partido De ACM Neto União Brasil Já está se unindo aí Ao PT Pássimo Não é piada não Não se surpreenda Se a União Brasil Estiver junto Com o PT Nas próximas eleições Eu vou explicar isso Daqui a pouco Aqui no programa Tá bom Tivemos também A desistência Já de um candidato Itabuna Um candidato Ilhéus A gente vai comentar Isso aqui No programa de hoje Também E a convenção Do partido Do prefeito O partido PSD Está sendo preparada Para os últimos dias Porque os últimos dias É o apagar das luzes A gente vai falar Explicar qual é a estratégia Do prefeito Augusto Castro E seu partido Para marcar essa convenção Para o penúltimo dia Pois é Dia 3 de agosto A gente vai comentar Isso daqui a pouquinho Também Aqui no programa Bom Tem muita coisa Para a gente falar Mas eu quero começar Falando sobre A questão Dessas obras Estão sendo feitas Em Itabuna A população Está curiosa Ter nos mandado Pedidos Solicitações Para que a gente Apure Rapaz Como é que se gasta Tanto dinheiro Para fazer Uma praça Como essa Nós recebemos Algumas solicitações De moradores Do Conceição Nós fomos lá Para conferir Porque tanta reclamação A placa lá Mostra uma obra De quase meio milhão De reais Só que quando a gente Olha a obra Gente Que está sendo Quase concluída A gente vê Que ali Não dá para gastar Nem 100 mil reais Muito esforço Ali Muito esforço A gente gasta 100 mil reais Para fazer aquilo ali Então a população Tem razão Eu gostaria Que alguém da prefeitura O espaço está aqui Alguém da setor de obras Viesse com uma planilha De custo aqui Explicar o que custa Tão caro ali Para uma reforma Daquela Uma praça Que foi reformada Há menos de 4 anos Assim que o prefeito Anterior saiu Deixou aquela praça Reformada Inclusive muita gente Foi contra aquela reforma Ali Porque virou uma rua Que passava ali Na porta da igreja Aquela coisa toda Então agora Outra reforma Que está pior Do que estava antes Tem menos verde Na praça Muito cimento Cimento de péssima qualidade Cimento que Se alguém cair ali Arranca a pele Do joelho Ou da perna Porque é um cimento Grosseiro Não tem um piso bonito Não tem um piso Podia ser um piso Daquele sextavado Que chama Intertravado É, intertravado Podia ser um piso daquele Aí até justificava Tanto dinheiro Naquela praça Mas não gente É cimento cru É concreto Não é nem cimento É concreto Se uma pessoa idosa Cair ali Meu Deus do céu Vai arrancar a perna Vai arrancar o couro da perna Se eu for uma criança A mesma coisa Tem criança e idoso Tem uma similaridade É mais sensível A pele é mais sensível São mais vulneráveis Mais vulneráveis Brinquedo pra criança Estão fazendo um negocinho lá De eucalipto Vamos mostrar as imagens aí Silas, por favor Praça do Bairro da Conceição Olha aí Quatrocentos e sessenta e dois mil e quatrocentos reais E um centavo Até um centavo Eles fizeram questão de botar ali Então, né Eu queria saber Onde é que entra esse um centavo O que é que custa um centavo Nessa praça aí Pelo amor de Deus Pra que aquele um centavo ali? É pra enganar quem? Né? Por que não arredondou isso? Pra que um centavo? Não, eu queria entender Quatrocentos e quantos? Sessenta aí? Quatrocentos e sessenta e dois mil Quatrocentos reais e um centavo Eu quero ver essa planilha de custo Pra ver o que é que custa um centavo Gente Olha, o povo tem razão É só cimento, gente É só cimento e brita Um saco de cimento tá o quê? Trinta e oito reais Trinta e oito reais um saco de cimento Quantos sacos de cimento foram gastos aí? Né? É... A gente tem experiência aí Em metro público de concreto Né? Tem empresas que já vendem esse concreto pronto Então ela chega ali e despeja o concreto É como se eu estivesse batendo uma laje Não tem mais nada aí nessa praça Não tem... Eu pensei que ia ter mármore Granito Piso intertravado Grama importada, né? Porque com esse dinheiro Dá pra trazer grama até de outro país Aquele piso tátil que é pra cegos também, né? Não, piso tátil tem, ó lá Piso tátil tem Mas isso não custa caro, né, Toné? Não custa caro Agora o que eu acho mais interessante, Barbosa É porque não se coloca o prazo de conclusão Quando é que vai terminar? Não tem na placa Não tem transparência nenhuma Cadê o prazo? Não tem Olha lá, empresa contratada Baleiro Ah, tem o prazo, tá lá Tem? Estimado cinco meses Cinco meses Cinco ou seis ali Cinco meses, né? Tá ali, cinco meses Olha, gente É vergonhoso Gastar meio milhão quase Nessa praça Essa foto foi tirada Essa imagem A imagem foi feita hoje pela manhã Pela manhã Não tinha ninguém trabalhando lá? Tinha, tem Tem outra imagem mais adiante ali que você vai ver Tem uns eletricistas lá colocando iluminação Porque na praça de São Caetano você olha Às vezes você acha um, dois operários É, e olha lá, né? Na cima é o fita, né? Olha lá, tinha esse rapaz aí trabalhando ali, ó Trabalhando com a mão na cintura Bom, mas tinha alguém trabalhando lá Agora, é uma vergonha falar que vai gastar, prefeito, meio milhão de reais numa praça dessa E que foi ser recentemente reformada É brincadeira Recentemente, tem quatro anos que essa praça foi reformada Foi no final da autogestão Aí eu digo sinceramente aí ao prefeito Olha, com todo respeito aos moradores do Conceição Eles merecem uma praça melhor Mas não isso aí Seria uma coisa melhor Mas já que não é pra fazer melhor, prefeito Pegava esse dinheiro aí Investia em outra coisa Saúde Trabalhava um posto de saúde Imposto de saúde Né? Fazia um posto de saúde decente Você vai em São Paulo, Toné? Você vai em Rio, você vai em Minas Os postos de saúde, cidade do interior do porte da gente aqui Parece um pronto-socorro Tem tudo Tudo arrumadinho, né? Tudo arrumadinho Tem todos os equipamentos Tem sala de triagem Tem sala disso Sala daquilo Sala de enfermagem Sala de primeiro-socorro Aqui você vai É uma esculhambação A UPA daqui É um par de dinheiro Se comparado a outra cidade Do mesmo porte de Itaú Agora falando em saúde, viu Barbosa Parece que nesses três anos de gestão Eu acho que o governo federal enviou recursos aqui Quase de 634 milhões de reais Agora onde foi colocado ninguém sabe Como é? Muito dinheiro Quanto? 634 milhões Aonde? Muito dinheiro Aqui Durante três anos Na saúde Na saúde De repente eles estão contando aí com o governo do estado Esse dinheiro Também É Tá construindo um hospital, né? O hospital de base vai ser quanto? É Ali vai demorar Porque é uma baita estrutura, viu Toné? Ali é praticamente outro hospital Mas aí é do governo do estado É outro problema É outra coisa, né? A gente tá falando, Toné De um dinheiro que tá sendo jogado fora Meio milhão, gente Pra reformar a praça do bairro da Conceição E é pequeno ali o espaço, né? Muito pequeno Dá pra fazer coisa melhor com esse dinheiro, gente Tem gente ali fazendo alguma coisa errada aí Tem alguém traquinando com dinheiro público aí Eu só não sei quem é Não posso provar Mas eu gostaria de ver a planilha de custo dessa praça Eu não sou construtor não Mas eu tenho uma noção de como se constrói De quanto é grama De quanto custa uma árvore De quanto custa um jardineiro Quanto custa um saco de cimento Quanto custa um metro cúbico de brita De areia É um absurdo Mostra aí, Silas Mais imagens dessa praça Tem mais imagens aí Tira minha cara aí Que o povo já tá enjoado de me ver Eu quero mostrar a praça hoje aí Tem muita imagem aí Tem outras imagens aí As pessoas verem Olha aí Meio milhão quase Falta ali trinta e poucos mil Pra completar ali Um meio milhão de reais, Toné É muito dinheiro E quem fez esse cálculo aí Pra enganar trouxa Bota ali um centavo Que é pra dizer assim Não, foi bem calculado, né Até um centavo eles colocaram ali Rapaz Vou te contar, viu Até parece Olha, sei não Cacatinho aí Talvez seja aquele mosaico lá, né Às vezes o artista Cobrou 200 mil pra fazer Aquele mosaico Tem ali, né Tem um mosaicozinho ali Agora o que causa espécie É da Praça do Cacau Que vai custar 2 milhões Não, eu vou chegar lá Eu vou chegar lá, Toné Pera aí, tenha calma Mas vamos lá Ó, aí só tem cimento Eu não consegui ver outra coisa aí Eu não vi piso intertravado Eu não vi granito Eu não vi mármore Eu não vi nada que surgiu aí E que tipo de equipamentos Vão ser colocados aí? Vai ter quiosque Vai ter alguma coisa Algum parquinho infantil, né Não, não tem Pra as crianças Deve ter Brinquedos só vão ter Dois brinquedinhos Eu vou mostrar aí já já Tem imagem aí É uma estrutura de eucalipto Deve ter o balanço, né Aquela rampa Não, é uma rampinha E uma casinha de eucalipto Pra criancinha beber, né Brincar com os pais Até porque o espaço é pequeno É, e tem um balancinho de ferro De metal E ali com 6 meses Vai estar enferrujado Como os outros Só aconteceram aí Tem outras imagens aí, viu Sila Vamos mostrar as outras também Pra não ficar só nessa aí, né Tem várias imagens aí Inclusive desses brinquedinhos Que eu tô falando aí Só tem dois brinquedos Um que tá sendo armado ainda Vai ser montado Que é um balancinho De metal Que não é metal De qualidade Pra ficar no tempo Então com 6 meses Ali vai estar oxidado Vai estar enferrujado E a criança não vai poder usar Pode até dar pétano, né Cortar a criança E dar pétano Isso aí deveria ser uma coisa É vista, né Pela Pela Eu mandei várias imagens aí, Silas Tem várias imagens Não é uma só não Não, não Tem outras aí É uma obra que a gente Tem que dizer Perguntar, aliás Perguntar não ofende É prioridade Claro que a gente Precisa de praças A gente precisa de urbanização Porque Itabuna Que pese todo o trabalho Esteticamente Ela não é tão bonita Como Iléus Que tem uma paisagem natural Claro Que tem mais Já fica mais fácil Você arrumar Mas aqui A gente podia fazer Uma coisa mais bonita Mas essas praças Todas estão sendo reformadas Eu não sei a propósito De que Qual é a importância A prioridade absoluta De reformar essas praças A do Santo Antônio A do São Caetano A da Conceição Essa agora A Praça do Cacau Ninguém sabe Por que que estão Reformando essas praças É porque o dinheiro Tá muito O dinheiro que veio Da Funoplata Do Boliviano Tem que fazer Fazer alguma coisa Pra justificar O tanto de recursos Que tomaram Emprestados A gente tá devendo Não é de graça não Mas tem que torrar O dinheiro todo Não é possível É mas essas obras Não tão assim De grande porte Não são essenciais Nesse momento Não são Sim e outra coisa É o Cantabuna Se tornou Um canteiro de obras Mas no último ano De governo Meu irmão Tá parecendo Que é o primeiro ano De governo No último ano Final de gestão Você tá investindo Tanta coisa Fazendo tanta coisa O povo não é trouxa E o pior é o seguinte É que a gente vê Que são São milhões Investidos Só em praças Ó se a gente for Somar aí Dois milhões Da praça Dois milhões e meio Da praça Do Cacau Mais três milhões Da Praça Camacã Só aí já vai Quase seis milhões Aí você pega Olha lá o brinquedinho Lá Que você falou Só tem um Só tem aquilo ali De eucalipto Até porque não comporta mais Não comporta Aí tem um lugarzinho Ali Espremidinho Tem a vez passada Do Fernando Gomes Ele deixou uma área Pra o pessoal aposentado Ficar jogando dominó Vai continuar lá Eles fizeram outro piso Ali de cimento De concreto Olha lá Onde o rapaz ali Tá trabalhando O eletricista Ali vai entrar Um balancinho de metal Que tá até ali Desmontado Azul É Que por sinal O prefeito insiste Em botar as coisas azuis Né E a lei municipal Diz que tem que ser Amarelo e preto Não sei porque Essa briga aí Querer fazer outra cor Né Então tá aí Essa é a praça Que custa quase Meio milhão de reais Aquela parte ali O equipamento Pra criança Aquela ali Aquela de madeira ali É Eucalipto Ah Eucalipto E é um brinquedo Grosseiro É um negócio Que pode machucar a criança Olha Eu sinceramente Gente Eu Eu não vejo Necessidade Eu não vi necessidade De gastar Meio milhão de reais Até a placa é feia Viu Meio milhão de reais É muito a grana É muito dinheiro É muito dinheiro É só tá jogando dinheiro Do povo no ralo Uma praça dessa Com uns 200 mil Você fazia Arrumava ela Aí ó Se você somar O que já gastou Nas praças Do Santo Antônio Da Mangabinha Do São Caetano Né Que vai gastar agora Camacan Essa aí Praça Camacan Praça José Bás Não é que a gente Não é que a gente Não mereça não Praças bonitas Nós merecemos Mas tem que ver Primeiro prioridade Tem que se estabelecer Prioridade Você tem toda razão O prefeito tem que ver O que é prioridade Então né É uma cidade Que falta tanta coisa Os bairros estão aí Acabados Né Então não é só praça Que vai deixar o povo feliz Não Primeiro tem que ter Saúde Né Saúde Educação Segurança Né Depois disso Aí tudo bem Vamos partir Pra o embelezamento Então vamos ver o que É saneamento básico Por que não faz esgoto Nas ruas Pra tirar as crianças Da lama Do esgoto Né E aí leva a gente A adoecer E procurar hospital Vamos fazer Postos de saúde O Barbosa Você falou sobre Continua buraqueiro Não sei onde é Que tá com asfalto Asfalto Tá saltando Todas as Tomem vergonha A subida aqui Do alto das comunicações Como O nosso jornalista Diz aqui O alto das comunicações Tá uma vergonha Barbosa É muito buraco São três emissoras De TV aqui Pelo amor de Deus Tomem vergonha Você traz Você traz aqui Governador Você traz presidente Você traz Altas personalidades Do país Pra visitar E pra vir aqui Essas emissoras Num lugar desse Subir aqui É muito feio isso Alto das comunicações Barbosa Filho Enche aqui a boca Fala Aqui do alto das comunicações Sim Comunicação Então se comuniquem Porque tá muito ruim Tá muito ruim Esse alto das comunicações Tomem vergonha E isso aqui Tem que ser cartão postal Devia estar Todo arrumadinho Porque não pode Do jeito que está Tá acabado A buraqueira É muito É infernal Tem dois Dois quebra-molas Também Que não estão pintados Que ninguém sabe O pessoal de fora Se acaba Quebra-mola Em ladeira Só Itabuna Só Itabuna E pior que não estão Sinalizados corretamente Que você O pessoal de fora Não conhece A gente já decorou A gente sabe Que vem todo dia Mas o pessoal de fora Se acaba ali Os eixos Tudo acaba Tudo amortecedor Tudo ali Fica feio Barbosa Esse alto das comunicações Vergonhoso Até Pois é Gente Eu 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 que falar A verdade Eu estou aqui Para falar a verdade Eu gosto de ver Nossa cidade melhor Eu até Fiquei contente Quando o prefeito Anunciou aí Que é reformar As praças Mas eu pensei Que seriam reformas Melhores Para melhor A praça Está ficando Para pior A gente não está Sendo contra Sinceramente Não Sinceramente Essa praça Do Conceição Estava muito melhor Antes Só precisava Sabe o que O prefeito Fazer O que eles estão Fazendo lá Agora É recuar Um pouco A praça De táxi Para sair Da rua Pronto Se ele fizesse Só isso Estava bom Não ia gastar Nem 50 mil reais Para fazer isso Agora gasta Meio milhão De reais Para deixar A praça Pior do que Ela estava Podia ter investido Num posto de saúde Pois é Muito mais interessante Mas o prefeito Está confiante Porque tem uma universidade Que está investindo Dinheiro Que ela é particular Parceira Está sendo parceira Do povo de Itabuna Até porque ela precisa Desses lugares Para dar estágio Aos estudantes Então está reformando O posto de saúde Já reformou O CCZ O centro controle De zoonose Tudo teve também A pitada Foi a faculdade A faculdade Esse que tem Tudo bem Vitor Porque ela também Vai usar o equipamento Para os alunos Estagiarem Certo Mas como é uma universidade Particular Ela poderia também Construir lá O centro veterinário Dela Mas não Ela investiu na cidade Deu uma contrapartida Ao povo da cidade Porque ela reformou Zoonose Reformou os postos de saúde Está reformando ali Aliás está construindo O centro de atendimento A mulher E eu ia falar sobre isso Ali no antigo CESP A prefeitura Entrou só com o local E a obra O resto Exatamente É a faculdade Eu tenho que parabenizar Essa empresa Porque são poucas Que dão esse retorno Essa contrapartida Ao município A cidade Aos moradores E o prefeito Ficou de boa Então economizou Aí uma grana Nossa Uma grana do povo Mas em contrapartida Está jogando Pelo ralo Dinheiro do povo Também Em obras Que não são Prioridade É Não são Agora eu vou mostrar O projeto Da Praça do Cacau Que disse que vai gastar Quanto? Vai gastar 2 milhões É 2 milhões Mais de 2 milhões É Quase 3 Vamos mostrar o projeto Da praça Olha aí Primeiro que Está surreal Essa maquete Porque é o seguinte A gente vê Que ali Não é Itabuna Podia ter dispensado Aqueles prédios Aquelas construções Ali no fundo Não sei se eles querem dizer Que aquilo é o shopping Mas essa praça Não fica em frente ao shopping O shopping Fica mais para lá Então está Está meio mambembe Essa maquete Aí tem ali A gente vê ali 6 quadras de areia 6 ou 8 quadras Olha gente Para fazer essas quadras Duas carretas de areia São suficientes Aí você tem ali Ao redor Um gramadinho Espero que fique assim Bonitinho Como está na maquete Algumas palmeiras Que levarão aí Uns 10 anos Para chegar Aquele ponto Ali E algumas plantas Que já foram plantadas Ali pelo Grupo Chaves Que ficou carregado De melhorar De melhorar De melhorar essa praça É no verão Dessa forma Não tem árvore Para dar sombra Tiraram Segundo o diretor Do meio ambiente Da Secretaria Municipal De Agricultura E meio ambiente Alain Feitosa Ele disse Que deverão ser removidas Cerca de 10 árvores exóticas Já estão no chão Eu passei agora Estão tudo no chão Já foram derrubadas Tirou tudo pela raiz Tirou tudo Mostra aí Tem a foto aí Do trator Tirando pela raiz Agora ele prevê Que para cada remoção Sejam plantadas mudas De perrocho e amarelo Olha aí O trator arrancou Pela raiz Não foi só cortar não Como no São Caetano São Caetano Eles cortaram a copa Das aves Para botar a banderola Aquelas aves Não vão renascer mais Nunca Nunca Aí agora Estão arrancando pela raiz Gente Parece que essa administração É contra o meio ambiente Que é isso Eles estão dizendo Com essas mudas Substituir Olha lá Olha lá No chão Olha lá os toques Tudo no chão Hoje eu estava ouvindo A rádio interativa Hoje pela manhã E o Rosivaldo Ele mandou uma nota Dizendo que ainda não sabe Quando e onde Vão plantar Essas 40 mudas de árvores IP Sim, mas vão nascer Que dia? Vão florescer Que dia? Daqui a 50 anos Barbosa? Não é assim Ou já vai trazer pronto O IP e botar lá? Não existe isso Planta não vinga assim Você pode trazer ela Até um certo tamanho Grandinha para adiantar Mas uma planta para ficar adulta Florir, ficar bacana Leva de 20 a 30, 40 anos Essas árvores Você está vendo aí, Tonel? Tem 48 anos de plantados Ali na Beira Rio Foram plantadas na década de 80 Início da década de 80 Quando o Baldo fez essa avenida Elas chegaram a esse ponto Que está aí Porque aí não tinha árvores Nenhuma 48 anos atrás Vai ficar um local árido Sem emoção Vai ficar desumano Pois é, Tonel E no momento que A gente está vendo Uma mudança no meio ambiente Para esquentar Para aquecer Aí você vai ter pessoas Que moram em rua Que vivem na rua Que não vai ter lugar Para se abrigar Num calor insuportável Ninguém abre a porta Para mendigo Para morador de rua Entrar num calor Se um cara desse Entrar no shopping Segurança tira Se entrar numa igreja O povo Dependendo da igreja A igreja católica Por exemplo Que em São Paulo Prega Contra esse desabrigado De ficar na rua Tem que ficar Dentro de algum lugar Alguém tem que abrigar Essas pessoas Mas elas são a primeira A fechar a porta Para os medigos E para o desabrigado Você vai na igreja São José Ali tem uma grade Para impedir Que as pessoas Entrem na igreja E durmam lá Então essas pessoas Vão se abrigar onde Num calor insuportável Que promete O verão Sempre um pior que o outro Aí fica a pergunta no ar Então a gente Está desumanizando Itabuna Itabuna era para Estar mais humanizada A gente está tornando Uma cidade mais agreste Uma cidade mais desumana Uma cidade com poucas árvores É difícil Silas Eu queria que você colocasse Lá do São Caetano Estou mandando aí Da Princesa Isabel As árvores Tocos que ficaram Que eles derrubaram Derrubaram Fizeram uma poda Nós estamos fazendo uma poda Porque é necessário Uma poda mal feita Mas uma poda criminosa É uma poda criminosa Porque ali eles tiraram Toda a copa Tudo das copas Das árvores Tem uma fileira de árvores Ali no canteiro central Olha pra aí Eu ontem fui lá Olha pra lá Olha pra aquela árvore ali Não tem mais nada Vai nascer que dia Tem outra aí Silas Uma sozinha Que não tem nada Não tem nem copa Não tem mais nada Não tem folha Não tem folhagem Não tem nada Acabou Eles tiraram tudo Pra fazer o Itapedro Não Não é assim Não é assim Vai nascer que dia isso aí Mas é um absurdo É um absurdo Eu acho que esse governo É o que mais desmatou Quer dizer Desmatou não Ele derrubou Nem desmatou Ele derrubou Literalmente Botou no chão Tem uma árvore Tem uma árvore lá Um tamarineiro Que as frutas Os tamarinos Tavam tudo no chão Eu peguei E um casal passou E falou Olha pra aqui Saiu catando Poxa Não é assim Olha pra isso Olha aí Eu Pra que isso gente Tira essa taxa aí Um pouquinho Tira aí Agora não é do Brasil A gente tá falando aqui De Itabuna A princesa Bel Eu se fosse prefeito Esse canteiro Que tá aí De cimento Eu já teria tirado Esse cimento Pra humanizar Fazer igual Os empresários Fizeram aqui Na Juracima Galhães Na Juracima Galhães Plantava flores Nesse canteiro Ali tem buganvilles Pois é Fazer a mesma coisa Na princesa Bel Plantava buganvilles Pra ficar florido Ficar bonito E humanizar a cidade Agora não Dá uma tristeza De ver isso Ao invés de humanizar Eles tão desumanizando Tão deixando A cidade agressiva A paisagem agresta Né Vai virar um deserto Vai ficar mais quente Que absurdo Sem sombreamento Aonde é que nós estamos Aonde nós vamos parar Aí gente A princesa Bel São Caetano Olha pra isso O que me dói É que fizeram isso Pra botar banderola Só pra dois dias de festa Quer dizer Eu não sou contra a banderola Não Podia aliar A banderola A árvore Deixava a árvore Lá e botava as banderolas Aí arrumaram Pretexto Pra tirar as copas Das árvores E desumanizar a cidade E essa Ainda é uma das poucas Avenidas da cidade Que nos resta Né Que É uma avenida Projetada Porque inclusive As obras ali Da Kennedy Até a ponte Do São Caetano Da Manuel Chaves Até a ponte Do São Caetano O prefeito Baldo conseguiu Barrar Aquela Construção desenfreada Na beira da rua Né Eu passei Fica na avenida Ali invadindo Eu me lembro Me recordo Fizeram uma lei Que a empresa Tinha que deixar Um recuo Ali de oito metros Senão Essa avenida Não era bonita Assim Na época Da De Das obras De Amelio Amado Amelio Amado Que eu acho Capitão Azevedo Até Também Tiraram muitas Árvores ali Foi muito triste Mas as amendoeiras Viu Toné Não era ideal Pra Não é ideal Pra lugar nenhum Que passa carro Você ali Passando com o seu carro Caia uma amendo Ali Amassava seu carro Você tomava um susto Se fosse carro de teto solar Podia até quebrar o teto solar Então ali Eu já não fui contra Tirada daquelas amendoeiras Até porque Elas ficavam Num local Inadequado Mas aí é diferente Gente Aí você tem um canteiro Que já está desumanizado Há algum tempo Com esse cimento ali Que eu não sei Pra que esse cimento Isso aí só atrapalha Até o trânsito E as pessoas Porque leva as pessoas Até induzidas A atravessar em qualquer lugar Elas podem ser atropeladas Se você for em qualquer cidade Grande Média, grande Do porte de Itabuna Você vai ver Que ninguém deixa Essas avenidas assim Ou bota ali O passeio Meio muro Meia altura Com um metro de altura Pra ninguém ficar atravessando Só atravessa na faixa E mesmo assim Em São Paulo mesmo Tem bairros lá Que tem isso Na Vila Maria Vira Mariana Esse canteiro Central aí Ele tem um metro de altura E assim mesmo Não é de cimento puro Ele é plantado Tem plantas Tem vegetação Tem arbustos Com flores Mas aqui é cimento Tudo é cimento Tudo é cimento Eu sinceramente Ô Silas Eu mandei pra você Aí também Umas fotos ainda Da princesa Isabel Quando estavam preparando Ainda pra montar no palco Os equipamentos Da festa do Itapedro Que tem aí Tem uns tamarinhos Tudo no chão Tem um cadetronco É como você cortou o cabelo Exatamente A parar A parar o cabelo O excesso é Ali não Ali Só faltaram tirar a raiz Como estão tirando agora Na Zins Maron Então gente Eu lamento muito isso É uma crítica Que a gente faz aqui Olha pra aí Aí foi na princesa Isabel Olha pra lá Os troncos no chão Vem aí do tamarineiro Que tem um bocado de tamarinho no chão Cortaram um caule Cortaram com tudo Olha pra lá Olha pra lá os tamarinhos Que eu falei Fiquei horrorizada Horrorizada Ali é um tamarineiro Tava frondoso gente Tando fruto Eles tiraram Agora eu te pergunto Agora cadê o Inema Cadê esses órgãos Essas entidades ambientalistas Cadê esse povo Porque se uma pessoa Que tem uma fazenda Que tem uma roça Olha pra lá Barbalzinho Olha pra lá É um absurdo Isso tudo foi na princesa Isabel Então tá acabando com tudo Ninguém tá dizendo nada Ninguém faz nada Nós estamos falando aqui É Então eu digo Os ambientalistas Se jogam Eu espero que no futuro Alguém Pelo menos reconheça Que a TVI Foi a única A falar sobre esse mal Que estão fazendo na cidade Agora eu pergunto isso aí Porque se um fazendeiro Esse pessoal que tem fazenda Tem roça Tem sítio Aí na beira das estradas Se eles cortarem qualquer árvore Um sombreiro Que é aquele Que dá lagarta Que dá uma série de praga Se cortar aquilo ali Chega Ibama Chega Nema Chega tudo As multas São altíssimas E aí vai multar Vai intervir na fazenda do Rapaz Olha é um absurdo Agora aí no município Que pertence a todos nós O poder público Não age Eu fiquei tão triste Quando vi essas cenas Eu fotografei E um casal ia passando Falando Olha que absurdo Vai reclamando A gente anda sempre por aqui Fazendo cooper Agora você sabe por que isso Então aí fica difícil Infelizmente O nosso prefeito Não mora em Tabuna Quando acabar as eleições Não tem nenhum compromisso Com a cidade Quando acabar as eleições Sabe o que vai acontecer Se ele perder Ele vai de vez para Salvador Aí não volta nem aqui Só volta aqui Para pedir voto depois E se ele ganhar Ele vai continuar morando E vai continuar fazendo A mesma coisa É Aí ele faz Derrubando árvore Aí ele faz esse trabalho Aqui em Tabuna E chega em Salvador Onde ele mora Ali na Pituba E aí fala Olha que lugar lindo Olha está bem arborizado Tem praças bacanas Praça da Luz Tem a praça tal Mas aqui ele não vê isso Vai até mudar o nome Em vez de Augusto Lero Lero Vai ser Augusto Motosserra Rapaz Está feio isso Está feio Agora eu gostaria De trazer alguém Algum representante Do meio ambiente aqui Que estiver nos vendo aí Ou alguém que estiver vendo Traga eles aqui Porque tem direito De falar também É de um lado A gente está O espaço está aberto A gente está comentando Nada vai Nada vai trazer de volta Essas árvores Não vai Exatamente Mas é bom ouvir É possível isso Mas você sabe o que eu estou achando Tem autorização Dos órgãos ambientais Para derrubar Como o prefeito É do partido Da base Do governador Esses órgãos Ficam todos caladinhos Porque tem medo Do governador Dar uma bronca Deve ser isso Ninguém fala nada É igual Ministério Público A gente não vê Ministério Público Isso pronunciar Não Pelo menos Esse pessoal Esse pessoal Do meio ambiente Para dar um monitoramento Para dar um acompanhamento Não Assim não pode Pode ser mais alto Mais baixo Tira esse lado Você não vê ninguém Só os operários lá Tirando motocelha Tirando tudo E ninguém fala nada Todo mundo calado No Ministério Público Ninguém fala Ninguém Bota aí Esse tema É bonito Sofisticado Mas o termo certo É crime ambiental O tabu Não está cometendo Crime ambiental Contra a população Porque Acho que o prefeito Só anda de carro Com vidro Fumê Com ar condicionado Ele não sabe O que é calor Ele não anda na rua Ele deveria andar Como o povo Que vai votar Agora nas eleições Anda E o prefeito Tem muita gente Que anda E caminha aí Pela Pesce Isabel Porque não tem dinheiro Para pagar o ônibus E sai do São Caetano Do bairro Para o centro da cidade A pé E vice-versa Volta O senhor devia fazer Esse trajeto agora Que é a campanha eleitoral A agência de propaganda Que o senhor trouxe Aí de Salvador Vai filmar o senhor Aí na rua O senhor devia filmar O senhor fazendo Uma caminhada Do fim de linha Do São Caetano Até o Pelo menos até A cinquentenária Tá bom ali Na Praça Camarcan O senhor sentir Pelo menos no dia de sol A falta que faz Uma árvore Uma sombra Para quem anda na rua Ô Barbosa Mas tem outra Além da beleza Além da humanização Da paisagem Da estética urbanística Da estética da cidade Mas tem outra coisa Barbosa Isso não é interessante Para ele Porque o gabinete dele Nem é na prefeitura No centro administrativo Ele não atende lá Ele atende Nazismarão Ali ficou abandonado O prédio da prefeitura Tá abandonado Agora na festa do Itapedro Serviu lá para Mas agora Ele volta Porque agora é eleição Aí agora ele vai atender Ele tem medo Ele não gosta do povo O povo não Vai ficar toda hora Batendo lá Mas agora é eleição Aí muda tudo Aí agora ele Pega a criança no colo Suja de cocô De catarro Do que for Política agora É época de ganhar o voto Então agora Eles atendem a pessoa Em qualquer lugar Olha eu não duvido nada Que o prefeito Até vá para os bairros Atender o povo Nos bairros Agora É época de eleição É época de eleição Agora isso aí É um absurdo Isso aí prefeito Depõe contra a sua eleição Aí na praça do Cacau E essa foto Foi enviada Para a própria assessoria De comunicação De vocês aí Aí ó Tirando tudo Não foi a gente que tirou Exatamente É tá Deu black aqui Viu gente É O monitor aqui Apagou Viu A gente está sem retorno Mas eu acho Que tem que trazer Alguém aqui Inclusive até A gente tem que trazer Os dois Tem que trazer um Do entidade Acho que é Inema Para falar sobre isso E trazer também O representante Do Cegre Mas a gente já trouxe Ele aqui Esse rapaz Não é Alan Não é Alan Tem que trazer ele aqui Para ele falar sobre isso Ele tem que Explicar Por que derrubar Essas Foram dez árvores Exóticas Que eles Segundo ele Hão dez árvores exóticas Botaram literalmente No chão Que vai Substituir Por árvores Nativas Da mata atlântica Como o IP O roxo E o amarelo Mas que dia Que vai fazer isso E essas Essas Árvores Um tempo Para florescer Não é nem Para nossos netos Bisnetos Tataranetos Para ver Um IP desse E vai colocar Onde Se ali vai ter Quadra de areia Onde Que Dez árvores A compensação ambiental São dez IPs Vai dar Para colocar ali Dez IPs E vão ter Ali Eram duas quadras Vão ser quatro Vai ter uma rampa De skate Como é que pode Não estou entendendo Fica difícil De você entender O barulho está grande Aqui no meu retorno Não tem condição Alguém tem que explicar O inexplicável Alguém tem que vir aqui Para explicar E a população Está revoltada Já estive hoje Na rua Passando E as pessoas Comentando Criticando Se manifestando Contra isso Porque a explicação Que eles estão dando Barbosa É muito frágil Não se sustenta Dizer que está substituindo Tira dez árvores exóticas Para substituir Por IP Sim É bonito IP Mas vai demorar De crescer O pior que a gente percebe É que isso é para enganar Os trouxas Porque Ele O secretário Hoje de gabinete Lá de governo Rosivaldo Mandou uma mensagem Para a rádio interativa Dizendo que nem sabe Quando E aonde Vão plantar Essas quarenta mudas Espera aí Isso não tinha no projeto Não Como é que vocês enganaram O IBAMA Se o IBAMA Deram o nome De compensação ambiental Grande negócio Aí não sabe Quando E aonde Vão plantar Essas mudas de IP Rapaz Agora você tinha Essas mudas de IP Porque não plantaram antes Tanto lugar na avenida Princesa Isabel Ali para tirar aquele cimento Plantar essas mudas de IP Já pensou Essa avenida daqui A quarenta anos Cinquenta anos Daqui a quarenta anos É Daqui a quarenta anos Os japoneses Hoje eles veem Aqueles IP lá Todo ano Florir lá É rápido A florida do IP Não demora muito não É um período curto Eles esperam ali O ano todo Para ver aquele momento Mas levaram Cinquenta anos Esperando Para começar Para florescer É De lá para cá É uma muda Eu pensei que fosse trazer Já a ave inteira E botava lá Não é isso Eu estou sonhando De estar doida Não existe isso Porque palmeiras Porque palmeiras Tem outras É Onde eles iam trazer Esse IP O pé É Não existe Uma palmeira Uma coisa assim Dá para você tirar E botar Porque eles fazem isso Facilmente Você pode trazer Um paisagista Vai explicar Mas o IP não Os troncos do IP Deve eu me livre Em algumas cidades Se alguém for falar Eu achar que Itabuna Está ficando cada dia A secretaria Que era dela Ela mora em Salvador Para cuidar das filhas De vez em quando Vem aqui Eu não estou nem aí Eu só me lembro Daquela Antigo Coisa de Da campanha Que foi usada Com o Fernando Gomes No tempo de Baldo Onde mora o Baldo Aparecia aquele Cara com o casaco Com a lupa Onde mora o Baldo Ninguém sabia A mesma coisa Desse aqui Onde que mora Augusto Vai ter Porque a domicília Aqui ele não tem Só tem domicília eleitoral Só Porque nem a prefeitura Mesmo Ele não recebe na prefeitura Ele não atende lá O Silas Vê aí o IP Mostra a foto aí do IP Que eles mandaram Para a gente Que vai ser substituído Pelo IP É lindo o IP IP amarelo IP rosto Eu nem queria mostrar Só porque É engordo isso Você mostrar um negócio desse Você não vai ver IP Plantado em Itabuna Sim, mas eles vão mudar Porque se você fosse Para ver esse plantado Em Itabuna Eles já tinham plantado Há muito tempo Eles estão há 4 anos aí Se tinha essas mudas de IP Aí 40 mudas Porque Se plantasse já Um ano atrás Já era uma esperança Da gente ver esse IP Daqui a uns anos Mas nem plantaram E nem sabe Onde vão plantar Pior que não sabe Nem onde vão plantar E nem quando O governo vai acabar Talvez ele nem se reeleja A gente não sabe Pode se reeleger Pode não se reeleger A gente nem sabe Quer dizer Ele pode passar O governo E não plantar esses IPs Isso é engordo Quando o Rosivaldo Mandou a nota Hoje para a rádio Eu ouvi Eu estava ouvindo a rádio Ele falar Ah, a gente não sabe ainda Ainda vai informar Ainda vamos planejar E depois a gente informa Onde vai plantar E quando vai plantar Esse IP Eu acho que ele não tem Nem as mudas ainda É Mas é Mas a muda Essa placa não tem mais não A chegar ali Pegar essa placa Não, existe viveiros aí Que vendem A biofábrica não Não tem não É, pode ser Não sei Nunca mais eu fui na biofábrica Lá em Uruçuca Pode até ser Que tenha lá Lá tem pau-brasil Tem outras árvores Até nativa daqui da região Mas essa questão aí De onde eles vão trazer o IP Também Agora nem me interessa Porque o que me interessa Toné É o momento Eles estão tirando Uma coisa que está bom Que existe Para botar cimento e areia Isso é uma desumanização Isso é uma falta de respeito Com as pessoas Até quem vai praticar esporte ali Ali, Toné Há seis anos Mais ou menos Foram plantadas Algumas árvores ali O Manuel O Chaves Neto E ficou incumbido De cuidar daquela praça ali Que é próxima ao shopping Já que a prefeitura Não cuidava Aí ele se encarregou De cuidar E aí plantou Algumas árvores Hoje ela já tem Assim dois metros De altura São árvores de sombra Que crescem rápido Então as pessoas Já estavam se acostumando Com aquilo ali Tinha uma sombrinha Para ficar Olha o sol está quente Encosta ali naquela plantinha Naquela árvore Graças a Deus Tiraram o carnaval Dali Durante esse tempo Então as árvores Cresceram ali Pé de coco Né tudo E agora Vão tirar Já estão tirando ali Essas pequenas árvores Que já estavam crescendo E as outras Que tinham 48 anos ali Tiraram pela raiz Para botar cimento Para botar concreto Derrubaram literalmente Botaram no chão Botaram no chão Isso é uma falta De sensibilidade No mínimo Viu prefeito Falta de sensibilidade É uma crueldade Que fizeram com a Com a Aí não vem a dizer Que eu sou contra a praça Não Porque praça Essa pra mim é feita Que pertence aos Estranhei que o dono Do terreno Ele manteve ali A antiga sede Do jornal Tribuna do Cacau Eu trabalhei ali Muitos anos Está lá ainda As máquinas Ele deveria fazer Um museu ali Mas ele não tem interesse Ele tem interesse em vender Para o setor imobiliário Ele não está errado Agora outra coisa também Cadê o projeto Para aproveitar aquela área Do outro lado ali Da prefeitura Onde faz a festa A prefeitura poderia Desapropriar aquilo ali De uma vez por todas Ou adquirir na mão Desse dono Porque ali é tudo Da família Ali é também Dos Kaufmann Ali foi construído Para os funcionários Para os operários Que trabalhavam na fábrica Aquelas casinhas ali É do Banco Raso Mas ali já fica Mais perto da ponte Ali já foi comprado Ali atrás Por outro supermercado De Salvador Que depois não veio construir O terreno está lá Abandonado Porque na época O prefeito Vani Exigiu que ele Fizesse o viaduto Para desafogar o trânsito Para poder construir Ali o supermercado Então eles Resolveram não fazer Agora Eu estou me referindo A área ali Onde faz o show Que ali do lado Chamada a tal Da Arena Zé Cachoeira Ali seria o fórum Mas aí Fernando Gomes Pediu que o fórum Não fosse ali E construísse lá Perto do hospital de base Que ele queria Crescer a cidade Para aquela região Até porque também O trânsito também ali Agora já está complicado O fluxo é muito alto É muito grande Muito grande Ali tem a justiça Do trabalho Por isso que o fórum Deveria ser ali Mas o prefeito Também acertou Em levar para lá Perto do teatro Perto do hospital E ali deve ser construído Outras grandes obras Acho que Itabuna Realmente tem que crescer Para aquela região Mas eu estou muito triste Com essa devastação De árvores na cidade O governo Que mais desmatou Que mais derrubou Árvores Inclusive A gente tem que falar Diz que é nativas Da Mata Atlântica Vai substituir Derruba 10 Vai 40 mudas De IP Para que dia Que vão nascer Esses IP Vão florescer Aliás Nascer tudo bem Você traz a muda Bota lá Mas que quanto tempo Vão levar Para florescer É brincadeira A gente está Vendo isso Assistindo Isso É uma decadência Eu acho isso Eu classifico De decadência Uma atitude Imoral Uma atitude Muito feia Incorreta Inadequada E desumana E desumana Muito Para uma pessoa Que vai se candidatar Agora Para a prefeitura De novo Vai pedir o voto De novo Da população Fazer um negócio Desse É um absurdo Em pleno centro Da cidade No mínimo Ele está sendo Muito mal assessorado Ou está de olho Em outra coisa Que a gente não sabe Porque qualquer Ser humano Um juízo Ia pensar muito Antes de fazer Essas bobagens Na cidade E está fazendo Tudo atropelado Nos últimos anos De governo Vamos Vamos Para que essa pressa Para que essa pressa Não Pressa até que Que tenha Agora sim Não faça mal feito Não jogue o dinheiro Nosso O dinheiro da população Sim Mas para que deixou Tudo para o último ano Porque olha É dinheiro fácil Que vem um empréstimo 300 milhões De uma vez só Assim para a mão Do prefeito E ele Não vamos gastar Vamos gastar Mas não é assim Prefeito Vamos pensar Vamos fazer as coisas direito Não vamos gastar Meio milhão No concreto Isso não é praça Isso é um bolo de concreto No bairro da Conceição Cadê a grama Cadê o ambiente Para um idoso Sentar ali A sombra Né Para descansar Para curtir Para uma criança Brincar com a família Aquilo é concreto Prefeito Prefeito O senhor colocaria Seus filhos Para brincar ali Naquele concreto Para arrancar a pele Das pernas Pelo amor de Deus Ora Sei não Wilton Eu vou Vou diminuir meu tom Aqui Porque isso me irrita Muito Eu vim de perto Mas eu acho que Alguém tem que explicar Tem que vir explicar Mas eles não explicam nada O poder público precisa De uma satisfação E que tem que dar Ele no poder público Tem que dar Mas você acha que tem explicação Para isso? Não tem Eles não vão dar E a gente sabe Que tem uma explicação Né Toné Mas infelizmente Ninguém pode falar Ninguém pode falar Né? Tá tudo por debaixo do pano Porque se me trouxer O próprio Ministério Público Também tem que falar O Ministério Público não fala Tem que se pronunciar Se manifestar O Ministério Público Nem trabalha nisso mais Eu gostaria de ver A planilha de custos De cada praça dessa Quanto eles gastaram de areia Quanto eles gastaram de cimento De brita Para ver porque Chegou a um milhão A meio milhão A dois milhões Três milhões Aquela praça dos capixinhos Da Barra da Concessão Que ela é pequena, né? Não, e não é só ela A Praça Camacã Pelo dinheiro Que tá sendo gasto ali Eu tô esperando Uma fonte luminosa De primeiro mundo É, granito na praça Né? Granito Porque é três milhões Então tem que ter um Pelo menos uma praça De granito ali Equipamento sofisticado Para os infantis, né? Equipamento sofisticado Os infantis Iluminação de LED Total, né? Eu também É, aqueles quiosques ali Já realmente Eu não entendi aquilo ali Porque vai Vai alugar quiosques A prefeitura vive De aluguel de quiosques Não entendi Aqueles quiosques ali Eu quero entender Vou esperar inaugurar Para ver, né? Mas vai inaugurar que dia? Tem prazo? Qual é? É, todas aí Estão com prazo aí na placa Há seis meses Até outubro Eles que vão querer inaugurar Até o dia da eleição Né? Não vai dar tempo Babano, eu falei Espero que não faça toque de caixa O tempo tá muito curto Pra você entregar tanta coisa Então deixa pra entregar No que vem Não tem problema Mas faça bem feito Justifique o dinheiro público Porque esse dinheiro Prefeito Que veio assim, né? Certo ponto fácil Que é um empréstimo Então vem muito dinheiro De uma vez só Vai ter que ser pago Prefeito É o povo de Itabuna Que vai pagar, prefeito Então se a gente não aproveitar bem Esse recurso Duzentos e poucos milhões Quase trezentos milhões A gente vai passar trinta anos Pagando essa conta E a cidade vai ficar parada E quem vai pagar somos nós Ninguém não E a cidade vai ficar parada Porque enquanto o próximo prefeito Ou o senhor mesmo Não sei se vai ser reeleito Que vai pagando essas contas Vai dizer que não pode fazer mais nada Porque tá engessado Pagando empréstimo Eu já ouvi essa história antes, né? Então esse recurso Tem que ser bem empregado O prefeito anunciou aí outro dia Que tava asfaltando 240 ruas em Itabuna Onde nunca teve asfalto Beleza Aí eu já vi o governador também Dizendo que asfaltou Não sei quantos quilômetros de rua aí Não precisa explicar isso tudo Onde é a rua que o governo tá fazendo Onde é a rua que a prefeitura tá fazendo Qual é o dinheiro que tá gastando É o dinheiro do empréstimo Não é o dinheiro do empréstimo Essa coisa tem que ser transparente O prefeito não é nada mais Nada menos do que o zelador da cidade A serviço do povo Empregado do povo Empregado do povo É o síndico da cidade Tem que prestar conta O senhor mora em prédio lá em Salvador Ali na Pituba E o senhor sabe que o síndico Tem que prestar conta Naquelas reuniões lá de condomínio Ó Eu gastei tanto de energia De água Disso, daquilo Assim, prefeito E o senhor Constrou uma maquete aí Sinceramente Eu não sou administrador não Mas se me der um milhão de reais Eu faço essa reforma aí Acho que ainda sobra dinheiro Viu prefeito Eu acho que ainda sobra dinheiro E outra Eu vou botar mais árvores do que tá aí na maquete Eu botaria mais árvores ali Porque ali não tem árvores Praça sem árvore não é praça Vai começar Ali não é praça Ali vai se transformar em toda uma quadra de esporte Uma quadra de areia gigante Sim, só É Acabou a praça Só tem ali Areia você compra ali Os caminhões de areia ali em Leu Ó pra lá Como tá ali Olha como vai ficar Você compra a areia ali Os caminhões de areia ali em Leu Você compra por dois mil reais E o nome já é Arena Beira Rio Já mudou até o nome É Se me der um milhão de reais na mão Eu não tenho construtora não Mas eu faço essa praça Ainda sobra dinheiro Eu garanto E outra coisa, viu Eu vou botar mais equipamento Do que tá mostrando aí E vou botar árvores Que aí não tem árvores Palmeira não é árvores E vai botar os IPs aonde aí? Quero ver Me mostra uma bota ali Não, eles não vão plantar IP Onde que bota o IP ali? Eles não vão plantar IP IP amarelo, roxo Aonde que vai caber ali? Não, não é aí não Eles não sabem nem onde vão colocar ainda É em outro lugar Pra compensar as árvores que eles arrancaram daí Ah, não é nesse local Não, não A compensação ambiental vai ser em outro lugar Ah, em outro local, sim Mas isso tem que ser tudo explicadinho O pessoal da assessoria Outra coisa ali O prefeito tem que vir explicar direitinho Mostra de novo essa maquete aí Quem fez essa maquete aí Quem foi o engenheiro que fez isso aí Aí quer dizer Tá ali cheio de propaganda Privada Quer dizer Essas empresas aí Elas estão dando dinheiro à prefeitura Pra fazer essa praça Casa Bahia Se crede Não sei o que Isso aí Se não tiver dando dinheiro oficialmente Isso é crime A prefeitura não pode botar essas placas aí Dizendo que essas empresas estão anunciando aí Se elas não estiverem dando dinheiro oficialmente A não ser que seja por debaixo do pano Aí tá errado também A prefeitura tem muita coisa pra explicar Mas eles não querem explicar Cadê o Ministério Público? Então não é recursos próprios, né? Claro Claro Se crede Casa Bahia Parece que tá todo mundo ali patrocinando essa praça Esses 3 milhões vão sair de onde? É dessas empresas? Ou é do cofre público? Tá tudo mal explicado Tem uns edifícios ali que parecem só daqui a 50 anos A gente vai ter ali no fundo, né? Essa maquete parece até que não é daqui Lá no fundo parece que é o mar É Eu só reconheci essa praça por causa desse cacau aí Esse cacau aí, a praça do cacau Esse é um monumento que foi feito aí há alguns anos, né? Acho que foi no governo de Azevedo isso aí Foi, a praça do cacau Mas o nome mesmo é Praça Pastor Hélio Lourenço Ok Que era da Igreja Batista, né? Homenagem, por sinal Aqui é um espaço democrático, tá aberto Se o prefeito quiser vir Se a secretária quiser vir O planejamento aí Que fez o planejamento aí Trazer a planilha de custo aí pra gente ver É Vamos ser mais transparentes, né? É transparente Quanto vai custar essa areia? Por que é tão cara assim? Porque a praça tem 90% de areia E custa 2 milhões e 600 Areia aqui em Léus Você compra areia branquinha É muita areia pra esse caminhão, viu Barbosa? Vamos lá agora de conquista, né? O Gustavo Magalhães vai participar com a gente aí Então, né? E infelizmente teve um crime, né? Uma tragédia de vitória da conquista Que abalou a cidade Uma jovem bonita, né, rapaz? Acabou matando o esposo Como é que foi isso aí, Gustavo? Bom dia, meu amigo Obrigado por participar mais uma vez com a gente aí Eu que agradeço, Barbosa Eu que agradeço Um abraço também Um abraço a todos os nossos assinantes do canal E a gente seguinte Eu que agradeço participar desse programa Que eu corro, mas eu tô aqui Eu tô aqui Nessa multifunção Nessa multifunção, né? Entre advogados, DJ, etc E agora com essa função também De trazer a justiça de vitória da conquista Pra todo mundo, né? Porque a gente tá pelo canal do YouTube também E eu hoje não consegui acessar o YouTube Não tão me vendo Mas eu tenho que estar com o YouTube Arrubado, porque tudo arrumadinho Só uma correção de barbórdia Não era esposa, né? Então isso que foi o grande problema da história O que tá se repetindo muito é isso Essa fragilidade da gente Com relação às redes sociais Com essas coisas que acontecem A gente tá suscetível a tudo Hoje, por exemplo, eu recebi um e-mail De uma pessoa pedindo o auxílio De uma pessoa E mostra aquela porta Eu fico A gente sente aquela dor Dá vontade de ajudar Mas a gente tem que começar a pensar E evitar esse tipo de problema Aconteceu então a conquista No dia 15 Foi agora no final de semana Mas como tá repercutindo muito A gente tem que falar sobre isso A gente, um policial O Fernando Souza O Fernando Souza foi assassinado Pela Larissa Larissa é uma moça Que tava com problema de depressão Ela já tinha um problema sério Engraçado Eu vou falar uma coisa pra vocês Que vocês não vão acreditar Ela já é bastante conhecida Já era bastante conhecida no meio Por ter feito esse tipo de contato Esse é o Fernando 28 anos de idade Ele faleceu Ele foi assassinado Dentro da própria casa Pela Larissa A qual ele conheceu Um final de semana Batendo papo Essa é a Larissa A Larissa é uma moça bonita 28 anos também Ela tava com problemas mentais Problemas de depressão profunda Um problema de Assim Que levou ela a fazer Em um final de semana Sem par A vida do jovem Fernando De 28 anos Policial militar Com família Com tudo Não sei A gente não sabe ainda E também a gente vai ser Leviando se eu falasse Alguma coisa Com relação ao que aconteceu De verdade Qual foi a situação Que ocorreu de verdade Mas ela foi encontrada Morta Dentro da casa do Fernando Com uma arma Que matou o Fernando Então ela se Supõe-se Que ela matou o Fernando E se matou Agora gente O que acontece Ela conheceu o Fernando Na sexta Pelo que se fala aqui Vamos ver o resumo da história Pra vocês entenderem Como é que funciona Ela conheceu o Fernando Ela conheceu o Fernando Num bate-papo Numa situação De rede social E aí No domingo No domingo 14 E foram pro apartamento Fizeram alguma coisa Não sei Também ninguém sabe Agora não vai ser difícil A gente constatar isso E na segunda-feira Quer dizer No dia 15 Matou o Fernando E assassinou o Fernando E também Seifou a sua própria vida Ontem foi o velório Do Fernando Eu acho que nós temos Um vídeo aí É muito comovente Dá pra gente Silas pode saltar Que o velório Realmente é comovente A gente tem uma Uma situação Que a cidade está abalada Até agora Do que a conquista Está abalada A dor E a perda é irreparável Por essa perda irreparável Guerreiros e companheiros E farda Que sejam agora Alcançados Pelo Espírito Santo de Deus Muito obrigado Deus Por permitir Que durante 28 anos Caminhássemos com esse homem 28 anos 28 anos de idade Foi assassinado Não foi em serviço Não foi nada É uma pena É triste mesmo É muito triste Porque tinha problemas E outros policiais Tentaram entrar em contato Avisar talvez Eu não sei A gente não tem Muitas informações A delegacia De crimes De contra a vida A nossa querida Amiga Uma profissional De excelência Doutora Alessandra Márcia Está apurando Porque infelizmente Ela tirou a própria vida Mas o crime Tem que ser apurado Porque existe Existe a necessidade De apuração Do crime Agora Vamos falar de coisa boa Isso aí vai contar A cidade está assim Desse jeito Nós estamos entre uma coisa e outra A gente vai falar de coisa boa agora Que amanhã vai ter o show do rei O show do rei E eu vou falar uma notícia pra você Eu vou falar uma coisa Que talvez você não saiba Viu, Barbosa Eu vou falar Isso aí é uma coisa Que a gente enche de orgulho Das empresas De televisivas Que podem ter imagem lá A TVI vai ser uma das únicas Talvez Talvez A gente seja Uma única A que possa passar imagem E a gente vai estar lá Os preparativos Para o show do Roberto Carlos Já estão Já se findando Amanhã vai ter o grande show De Roberto Carlos Muita gente de Itabuna Está vindo pra cá Venha devagar Por favor Venha com calma Não deixe de ir também De ir também Tapete de também Venha devagar Que aquele trecho ali Aquele é muito buraco Vai furar pneu Então vai com calma Não tenha pressa A cidade está lotada Para o show de Roberto Carlos A gente tem as imagens No vídeo Da preparação do show Do grande evento Que vai ser o show De Roberto Carlos É sensacional A gente já está Há mais ou menos Uma semana Entre entrevistas Entre coletiva Entre organização De como é que a gente Pode se portar Como se não se portar É muito grande Tem o vídeo Tem em cima Pode botar o vídeo Que a gente vai vendo Falando Comentando em cima Estamos aqui no estádio Lomanto Júnior Palco do show Um abraço pra você Meu amigo Estou roubando o seu vídeo Olha que maravilha Essa é a escultura O estádio de futebol Está sendo coberto Completamente Estão esperados São de 35 A 37 mil pessoas Olha As cadeiras já acabou A parte frontal Que vai receber as rosas Já acabaram E a gente vai estar aí Eu e Maísa Magalhães Nós estamos convidados Para estar aí na frente Na frente ali Viu amigo A gente recebeu A credencial Vamos lá Vamos tentar ali E a gente vai representar A TVI lá Nesse clima De É muito É muita honra Para a gente participar E a gente está A gente está Muito feliz De participar Desse grande evento Talvez o último show De Roberto Carlos Aqui De Itabuna Eu acho que vão vir Pelo menos Umas 3 mil pessoas Eu sei disso Porque um amigo meu Da Itabuna Diz que viriam para cá Então aí Eu coberto o estádio Que aliás A grama do estádio Você que gosta de futebol A grama do estádio Do Lomantão É linda Maravilhosa Se estragar Essa grama aí Vai ter problema Vai ter problema Então amanhã A partir das 21 horas Impreferivelmente 21 horas Impreferivelmente Roberto Carlos A gente não tem notícias De como é O esquema De que ele chegar Ou ele participar Ele é praticamente Um fantasma Nessa hora Ele provavelmente Ele vai descer Com um avião Que é uma casa Ele vai ficar no aeroporto O aeroporto para cá E ele tem Para o estádio A gente não vai ter acesso A entrevista coletiva Com o Roberto Mas se a produção Nós já estamos Na expectativa Se a produção autorizar Nós vamos participar De uma entrevista coletiva Com o Roberto Carlos E aí você já passou A gente vai para a galera Porque é só nós É só nós Que podíamos um pouco de burquinhos É nós mesmo É nós que estamos andando aqui Agora tem mais coisa Tem mais coisa Olha o que aconteceu Ontem Essa imagem Esse vídeo É simplesmente fantástico É de tomar Dá arrepio Eu que sou meio Cheio de toque Isso dá arrepio Olha o que aconteceu Com o carro ontem Na BR-160 Que a gente briga muito Eu, Zé Maria A TVI A gente briga muito Pela duplicação Olha o que aconteceu Com o carro ontem No trecho aqui Do Anel Beato Vitória Conquista Pode botar o vídeo Que realmente A gente assusta O carro caiu Olha a distância Do buraco Olha isso Olha isso Essa aí já é a retirada Do carro Gente, é impressionante Tem foto também A gente É assustador O cidadão Tive que sair Pelo banco de carona E aí Esse guincho Esse guincho É da Deixa eu olhar Deixa eu ver se o guincho Eu acho que o guincho É da Via Bahia Nós estamos falando isso Porque a gente Vem brigando aqui Que a Via Bahia Tem que ter Uma duplicação A estrada Tem que ter mais segura E esse carro Caiu bem no anel viário No anel de contorno Da BR-116 Não tem Obrigado Silas Eu vi que você mostrou Não tem Não tem 20 centímetros O pessoal está falando 20 centímetros Não, pode parar Não tem 20 centímetros Não, pode botar Aquela partezinha Que você vai ver São 5 centímetros Se o cara abrir a porta Ali Olha que maravilha Se ele abrir a porta Mas graças a Deus Não teve vítima O carro não machucou também Ele saiu andando Com o carro São 5 centímetros Não tem 20 centímetros Aí não O cara se abrir a porta Aí cai no precipício Aí cai no espinhadeiro Aí E que se quebra tudo Está mais fácil Ele se machucar Caindo Do que o carro dele Que o carro está por noco É de Vitória da Conquista Diretamente para a TVI De Itabuna TVI Essa TV maravilhosa Que está dando Essa voz para a gente Para a voz Eu volto para você Porque você tem mais Muito mais notícias Para poder Trazer para a gente Então, né Gostou do que A TVI de Itabuna e Léo Não esqueça, rapaz Da sua terra também Itabuna e Léo Eu esqueço isso Daqui a pouco Daqui a pouco Eu prefiro Marona É canal 24.2 Canal 24.2 Da Operadora E a gente está no YouTube Tem gente que assiste a gente Na Europa Nos Estados Unidos Eu quero mandar um abraço Eu já me segui Me faz Me segui me faz Mandar um abraço Para o meu amigo Marco Lessa Que vai estar aí Na semana Já passei para vocês Vocês têm Festival de Chocolate Em Léo Eu peço desculpa Canal 23 É Itabuna Canal 24.8 É isso? Não 24.2 Em Itabuna Léo Pronto O que eu estou falando 23 24.2 No meu vídeo Hoje a gente está aqui Com a inauguração De uma grande loja De moda Eu vou botar Minha roupa bonitinha Lá Com aquele DJ O famoso Que foi casado Com uma dona Vai estar aqui Então o Dr. DJ Hoje vai ver O colega DJ Da Madonna É o Alok Do Sudoeste Gustavo Traz uma noticiazinha Sobre a festa Do Bom Jesus da Lapa Que está chegando Dia 4 de agosto Muito bem Muito bem Eu estava doido Para ir lá Eu nunca fui Eu gostaria de ir Eu vou produzir Mas na festa Eu nunca fui Também E é linda A gente sabe disso Eu tenho como fazer A gente vai fazer Uma matéria sobre isso Pronto A gente vai falar Sobre isso Portanto Quem vem de Itabuna Para o show De Roberto Carlos Isso é muito importante Eu estou falando Isso não é brincando Não A gente Quem vai vir de Itabuna Para o show De Roberto Carlos A estrada É muito boa Agora o trecho De Itambé Até De Itapetinga A Itambé Que é de lá para cá Não está bom Está cheio de buracos De Itabuna E também a nossa Queridíssima Serra do Massal Eu tenho uma manhã Uma matéria Sobre a Serra do Massal Eu queria falar com vocês Que todo mundo fala Da Serra do Massal É tão bonita Eu queria mostrar com vocês Como é que é Realmente é muito bonita É Eu gosto Eu acho muito bonita Perigosa Mas bonita Mas tem Serra Tem Serra mais perigosa Do que ela Tem aquela De São Paulo Que é das Araras Que agora o governo federal Está intervindo lá Para tirar umas curvas Perigosas lá Mas a do Massal É linda Eu gosto muito Quando eu vou ali É perigosa Mas é bonita É muito bonita Gosto de olhar lá de cima O visual É lindo Lindo É bonitinha Mas é ordinário Já matou muita gente Mas os acidentes Maiores aconteceram ali Na época do Pau de Arara O pessoal ia de caminhão Para lá Aqueles caminhões A estrada não era boa Naquela época Não era asfaltada Na década de 80 Então os caminhões Aquele chapéuzinho branco Com a fitinha verde É Os caminhões derrapavam No barro Chuveu ali E caiu Os romeiros Os romeiros Os famosos romeiros Eu quando cheguei aqui Na década de 80 Eu era criança Mas alcancei muito isso Esses acidentes Trágicos É tão bonito Você fazer esse esforço Como você está falando Fazer esse esforço Dentro do Pau de Arara Passar horas Porque vinha todo mundo De muito longe E sentado Agora graças a Deus Também a gelba Não permite mais Mas olha Para você ter uma ideia Depois da década de 90 Que já estava asfaltada E bonita a estrada Era proibido já O Pau de Arara Mas teve muita gente Que ainda insistiu Em viajar no Pau de Arara Agora são ônibus fretados Eles achavam Eles achavam que aquilo Fazia parte do sacrifício Os religiosos O mais antigo Hoje todo mundo Quer ir de leito Mas é mais seguro Também É Pensar Claro Eu peço licença Para ver o seguinte Você está vendo Tabuna para cá Para assistir um show De Roberto Carlos Amanhã Que é uma coisa Unanimidade Muita gente Vem para cá Amanhã Se prepara Amanhã vai estar 11 graus E vitória com 15 Então Pode preparar Traz um casaquinho Porque você vai vir Tabuna O negócio é pegado Meia luva Cacheco E vai muita gente Eu conheço várias pessoas aqui São fãs de Roberto Carlos E onde Roberto toca Eles vão Vão para o norte do Brasil Vão para o sul Imagina e conquista Que é aqui do lado Talvez seja o último show A gente está achando Que pode ser o último show Eu tenho uma imagem Eu tenho uma imagem De um show Que está acontecendo Em São Paulo agora E assim Realmente é muito bonito Eu tenho certeza Que vai ser um grande espetáculo A segunda vez Vitória com Terceira vez Vitória com Já tem alguns anos Que ele agora Vai ser a terceira vez Provavelmente O último show Já está Também já está cansado Eu acho que já cansou 80 e poucos anos 86 É 2000 Foi 2000 Acho 2000 Foi 2001 Eu produzi um show Aqui em Tabuna De Roberto Carlos Com pinga lá De Recife Na época E a gente produziu Aqui no estacionamento Do shopping Esse show E tive a oportunidade De trabalhar Na produção do show De Roberto Carlos E tem muita Muita burocracia Você só vai poder Filmar 3 minutos Ninguém pode filmar Mais do que 3 minutos É uma série de coisas Roberto Carlos O show dele é um ritual Ele não gosta De ver ninguém Ali na frente De marrom Você que vai lá Para frente Não use roupa marrom Nem preta Que ele não gosta Gustavo A rede hoteleira Está comemorando Está totalmente lotada Desde amanhã Desde hoje Está totalmente lotada Eu vou te falar uma coisa É mais um grande evento Que conquista Fica com a rede hoteleira Lotada Aqui a gente sente falta De grandes investimentos Na área O último investimento Que tem aqui É um grande hotel Também Uma marca grande Que a gente não vai falar Mas tem 5 anos Quer dizer Grandes hotéis aqui A gente está precisando Porque agora O festival de inverno Por exemplo Agora vai ser em agosto Acabou Não tem mais hotel Já está tudo lotado E o Roberto Carlos Também lotado Os motéis Estão sendo oferecidos Para poder fazer o pernoite Porque o pessoal Vem de Estabuna Vem de Del Vem daqui da região Principalmente aqui da região É um banambi Muita gente de banambi De Brumado De Caetité E não tem mais vaga Porque agora o show É um show tranquilo Vai começar cedo Não tem bebida Não vai ser aquela bebida Aqueles grandes shows de bebida Todo mundo tem Mas mesmo a chance É importante Os canas Para poder pegar As estúdias Estão falando Está brincadeira É um show para a família Teve um recente Em conquista De Roberto Carlos Acho que não tem 10 anos Que teve um show dele aí Não É justamente Esse é o último show Que teve um show dele Não tem 10 anos Não tem Acho que são 8 anos E agora esse show Então provavelmente A gente está falando Que não vai acontecer mais A estrutura é grandiosa É muito grande Hoje Hoje Chegou o caminhão do sol Aí já me chamaram aqui Para poder fazer as imagens Do sol chegando São várias carretas Uma carreta São várias carretas De sol e luz É espetáculo A produção Barbando Você que conhece A produção é do próprio RC RC Produções Ele não paga para ninguém É ele O empresário dele Aqui no Nordeste Que era pinga Mas acho que já faleceu Aqui no Nordeste Mas Roberto Tem toda a estrutura dele mesmo A empresa dele Tudo é dele E outra coisa Ele é muito enjoado Ele é ariano Ariano é enjoado Perfeccionista Eu sou assim Gosto de azul Gosto de azul e branco Minha roupa 95% é azul e branco Você vai me ver sempre De azul e branco É uma característica do ariano Eu vou ter que comprar Eu vou ter que comprar Uma camisa azul E botar também Uma toda azul por cima Porque também Como a gente vai ter O acesso livre lá Olha a moral Como a gente vai ter O acesso livre Aliás mandar um beijo Mais a Margarina Vai estar lá E aniversário dela Sábado Certo? Então é presente Aniversário Estou trazendo Roberto Capa Mais Está ele Estou a portada De entrevistar Presentaço Peça a ela Para citar Itabuna E Ilhéus Que ele gosta muito Aqui dessa cidade Eu tenho certeza Que se ela falar Ele vai A gente tem Um cartão de visita Você Não é com licença Mas o cartão de visita Sempre eu falo No seu nome Você sabe disso E também Que a gente está falando Para Ilhéus Itabuna Todo mundo se abre Todo mundo adora falar Eu que erro Eu que estou errado Peço minha filha Desculpa Porque falo só Itabuna Mas é Ilhéus também Minha terra Imagina Você mata a gente De inveja E a gente mata Com mar Você não tem mar Mas está bom Está bom também Mas pelo dia A gente diz que vai ter Um tsunami Que a água Bateu aqui Pertinho Aqui na Serra do Marçal Você quer que mate a gente Porque quando a água Chega em conquista Já morreu todo mundo Aqui Agora Vou matar de vocês De inveja Eu não sei se passar No meu vídeo Eu fiz a reportagem Eu não assisti A reportagem A Rota do Vinho A Rota do Vinho Tem que ir para Itabuna Itabuna tem que ter Uma Rota do Vinho também É ontem você fez Aqui A gente botou A entrevista sua Vamos fazer o seguinte Amanhã eu volto Eu tenho um vídeo A Rota do Vinho Vou mostrar para vocês Olha A Rota do Vinho A Rota do Vinho A Rota do Vinho Tem que ter um vídeo E o Vinho E o Vinho Também Tem que ter um vídeo E venda Então Começou a falhar Começou a falhar A falhar Falhou aí o áudio Caiu o áudio Gustavo Deixa eu falar A internet está ruim A internet no Brasil É uma maravilha Para não dizer o contrário Olha Nós tivemos em Conquista Um evento de motociclistas Recente Aí tivemos Isso fora do São João Vamos começar Tivemos o Micareta Particulado De Conquista Do Massinha Apoiado pela Prefeitura Depois teve o evento De motociclistas Agora recente Teve o São João Teve o São João Agora o show de Roberto Carlos Depois o festival E vem aí o rock De inverno E o festival de inverno Então Olha A rede hoteleira Deve estar O sorriso de orelha A orelha aqui Exato A cidade está cheia Estava fazendo um pouquinho Mas eu entendi Estava fazendo aqui Eu comecei Eu comecei Eu sou só Estava fazendo isso Estava fazendo aqui A internet E eu ouvi você falando agora A rede hoteleira de Conquista Ela precisa Aumentar um pouco mais Isso é uma coisa Que Zé Maria Carlos Fala demais E você se conhece Zé Maria Inclusive Ele mandou um abraço A gente vai ter Vou conversar com ele agora Com relação a Neia Bahia Mais uma vez Porque a gente precisa Falar sempre sobre isso E ele fala direto Isso Está precisando ter Voltar a ter Mais hotéis E como Conquista Tente ser O portal Também da Chapada O portal da Chapada Ela precisa ter Ela precisa A minha internet Está falhando Olha Acho que travei Estou ouvindo Estou ouvindo você Estou ouvindo Então Conquista precisa ser Está batalhando Para ser portal da Chapada A gente precisa ter Mais hotéis aqui também Eu voltei aqui Caiu né Congelou Isso é internet Ah voltou Ô Gustavo A internet está ruim Mas amanhã você volta Viu Amanhã ele volta Com a gente Ah voltou a internet Conclui aí Gustavo Então pode concluir Barbosa Se eu disser Que eu entendi O que você falou Eu estou mentindo Porque eu não estou ouvindo Porque está contigo Eu já sabe Eu ouço Eu me vejo Mas não me ouço Eu acho que a gente Está caindo o link Eu vou saber Que a gente continua Passando esse papo aqui Porque está ruim Está bom Gustavo Eu te ouvi Deu para ouvir você Mas realmente A internet está congelando Toda hora a sua imagem Agora mesmo ficou congelada Depois você volta É isso aí Conquista bombando Parabéns É sempre bom A gente ter notícias Do sudoeste A TVI sai na frente Sempre notícias Notícias interessantes Atuais E muito importante Essa tragédia Que aconteceu Com essa morte Dos casais jovens Ela matou ele Se matou Foi isso? Foi Terrível Muito triste O show de Roberto Carlos É amanhã? Amanhã Nove horas Preterivelmente 21 horas Vamos falar aqui Da política A convenção Do PSD Partido do prefeito Augusto Castro Do senador Altalemcar Ele marcou A sua convenção Para o penúltimo dia Quase penúltimo Antepenúltimo dia A estratégia dele A estratégia dele é a seguinte É definir o vice-prefeito Que até agora Não tem candidato A vice-prefeito Estavam tentando A viúva do prefeito Do ex-prefeito Fernando Gomes Houve uma crítica Houve uma crítica de alguns partidos De alguns militantes Digamos assim Do PT Que não querem A mulher de Fernando Gomes Porque acham que Ela vai carregar ali O lado negativo De Fernando Enfim Coisa da política E também Eles acham que O prefeito Tem que colocar Alguém da base Alguém da federação Porque a federação É composta Mas ela se filiou Avante Viu Dos carletos Mas não faz parte Da federação É da base Do governo Mas não faz parte Da federação A federação É composta Pelo PV É o partido verde Que poderia ter Um representante No governo PC do B PC do B Do Davis Magalhães Que é o puxadinho Do PT É Puxadinho não O PC do B Olha eu não vou nem dizer Aqui o que o PC do B Tem no governo da Bahia É o puxadão né É Muito pesado ali Aí você tem O PSB PSD de Otalencar Que é o partido Do prefeito né O PSB PSB de Lídice da Mata Então só aí São quatro partidos E ainda tem São cinco né Agora tem o PP né Parece que vai pra lá também Não O PP esquece Eu estou falando Da federação Ah da federação Que compõe A campanha do prefeito Augusto Castro É uma federação Que foi formada Há quatro anos Na eleição passada E que se manteve E que foi essa federação Que por isso Não pôde ter um candidato Próprio do PT Então na verdade O PT queria um candidato A vice Do partido do PT Aí falaram muito No Manoel Porfírio Mas o Manoel Porfírio Já foi a público Dizer que não quer Ele prefere a reeleição A vereadora Ser candidato a reeleição É Ele quer ser vereador Não quer ser vice-prefeito Né O médico Eric Atinge Júnior né Tá querendo ser vice Aí já tem outra corrente Que não quer Aí nessa dúvida O prefeito Pensou na secretária De saúde Mas não Não vai poder Por algum motivo Ela não saiu do cargo A verdade é essa Ela pra ser vice Ela teria que ter deixado O cargo de secretária Como acho que ela não quis O prefeito achou melhor Ela continuar Então desistiu da vice Da secretária de saúde Então pensou-se na Sandra Neilma Que foi um pedido do Rui Costa Mas o partido do PT Alguns membros não querem Então tá esse dilema aí Pro prefeito Augusto Castro Alguém cogitou O menino do PP Né Mas Augusto não quer O Neto Badaró Já desistiu também De ser candidato A pedido do próprio partido Né O partido vai pegar Uma secretaria Pra ficar dois meses Ou três aí Não entendo essas trocas Trocar uma candidatura Por três meses Numa secretaria Mas enfim São coisas da política Né Então tá esse embrólio aí O PP se desmanchou Na verdade né O PP era um partido Da base aliada do PT Na Bahia O João Leão Era o vice-governador De Rui Costa Foi prometido a ele Se o candidato a governador Tiraram ele pra botar Jerônimo Que é do PT Não ia dar essa colher de chá O João Leão Ele acreditou Um homem experiente Daquele Acreditou que o PT Tinha essa palavra Que ia manter Ele não manteve Aí ele brigou com o PT Aí teve um racha né Ele rachou E foi se aliar A SEMI Neto Filho dele Foi candidato a vice A SEMI Neto E ele saiu de senador Pra deputado Cacá né Cacá Leão Cacá Leão E o João Leão Deixou de ser senador E foi ser deputado Conseguiu se eleger Se eleger deputado E aí pensou Que ia ficar forte Na Bahia Porque quando você Tá no poder Todo mundo lhe bajula Mas ele saiu Do governo Do estado Então ele perdeu Aquela bajulação De muitos prefeitos E aí esses prefeitos Começaram a migrar Pra Otalencar Agora pra Ronaldo Carleto O Avante É o Avante Ronaldo Carleto O PP se esvaziou Essa é a verdade O PP ficou esvaziado Na Bahia Agora já se fala Na possibilidade De novo Do PP voltar A base do governo E essa conversa Tá partindo De Jabes Ribeiro Que era candidato A prefeito de Ilhéus O pré-candidato Perdão Pré-candidato né Que tava no início Se falando Ele juntar Com o Valderico Júnior Que é da União Brasil É da União Brasil Aí quando ele Ele viu que não Ia dar certo Essa união Ele voltou atrás E tá querendo Apoiar A professora Adélia Adélia Pinheiro Que é do PT Da base do governador É a candidata Do governador E isso tem gerado Muito burburinho Lá em Salvador O João Leão E isso acabou Também desmoronando Em Itabuna A campanha Do menino Aí do Neto Badarão né Então rapaz Eu não sei Aliás eu não sei O que o PP Vai fazer com o fundo Partidário na Bahia né Ele não tem candidatura Própria nas principais Cidades Não sei não Será que eles vão Pegar o dinheiro Assim mesmo Vamos aonde Bom Mas mudando Voltando Não Voltando a política Vamos falar da política É voltando Voltando a pauta né Teve uma reunião Ontem Olha tá um barulho Aqui gente No retorno Tira esse barulho Aí pra gente Voltando a pauta Teve uma reunião Ontem em Salvador Do União Brasil Com a presença Do seu líder É maior na Bahia É o ACM Neto Porque eu digo Seu líder é maior Ele é vice-presidente Do partido né Porque tem outro líder Aí nesse partido Também né Que é o Elmar Há uma confusão É o Mar Santos Que é o deputado Inclusive ministro Do governo Lula né Olha o embrólio O Elmar Quer levar A União Brasil Já pra base Do governo A base Já tá na base Do governo federal Mas ele quer levar Na política Agora pra base Do Jerônimo Aqui na Bahia Mas como é que fica A sucessão Então do Como é que fica A história Do De Bruno Reis Que é candidato E é da União Brasil Do De Leto Vai ser contra o Geraldo Que é o candidato As pesquisas indicam Que é do MDB As pesquisas indicam Na Bahia Que o futuro prefeito Salvador É reeleito Bruno Reis Bruno Reis Que é do União Brasil O Geraldinho Não decolou Que é vice-governador Ele é do MDB E é candidato a prefeito Vendo esse quadro aí O MDB É de Geddel Vieira Lima Que ontem publicou isso Inclusive no seu Instagram Dizendo Olha Não se surpreendam Se vocês virem O ACM Neto Apoiando o MDB E vice-versa O MDB não O PT e vice-versa PT apoiando A União Brasil Em alguma cidade da Bahia Não acredito não Tá difícil Aí já tem duas cidades Na Bahia Que o PT já Já tá batendo martelo Através do deputado Rosenberg Pinto Rosenberg Que é líder do governo Se não me engano É perto de Itambé Aqui uma cidade Município Onde o PT Vai apoiar a União Brasil E em Salvador Existe essa possibilidade Do Geraldinho Não decolando Se aliar aí Ao atual prefeito Bruno Reis Então vai haver aí A mistura De que se falava tanto Que na Bahia Não se misturava água Com óleo Hoje é tudo Eu acho muito difícil Hoje é tudo óleo Hoje é tudo óleo Não tem mais água não O ACM Neto Já praticamente Jogou a toalha Desde aquela outra eleição Quando ele desistiu De ser candidato Nessa última eleição Ele nem visitou Os municípios da Bahia Não fez uma campanha forte Não fez uma oposição Realmente forte Ficou em cima do muro Quando não sabia Se era Bolsonaro Ou se era Lula Ali ele já estava Dizendo tudo Ele já estava ali Metade vermelho Metade azul Então eu não sou contra Eu acho que na política Vale tudo Agora tem que ter lado Se realmente você não quer Estar do lado da direita Tem que estar do lado da esquerda Ele vai assustar O avô Para dar tapa na cara dele A ACM Neto Vem de lá O ACM Neto A ACM Que foi governador Várias vezes Foi ministro Das comunicações E tudo A ACM vem de lá Vai dar um tapa Uns cascudos nele Fortíssimo E merece Bem merecido Se ficar se unindo ao PT Não acredito nisso Está difícil Para o currículo dele Está muito difícil Se você analisar hoje União Brasil As maiores figuras do partido Já estão do lado do PT Tem pouca resistência Só a maior resistência Hoje Então vai acontecer o que? O PT Que está apoiando Geraldo Geraldinho Para ser candidato É o candidato Contra Bruno O candidato do PT é Geraldo Sim Então Geraldo Vai fazer como? Ele vai desistir da candidatura Eles não vão ter candidato Então o Bruno Rio Vai ser candidato único Como é isso? Ele pode não desistir E pode Na vitória Do 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 rei Do prefeito Do Bruno Reis Eles compor ali Uma secretaria Compor Ou pode vir a ser Até Barbosa Você tem que pensar A gente está pensando agora Tudo bem Que as eleições municipais De olho em 2026 Todo mundo já está jogando a bola Já para 2026 Claro que as eleições municipais Vão ser muito importantes Que nós vamos ver Quem é quem Se é o PL Ou se é o PT Nós vamos ver agora aqui O número de municípios Que vão eleger candidatos Do PT Ou da base dele lá Ou do PL De Bolsonaro Eu vou te falar aqui Você pode escrever O que eu estou falando aí Daqui a dois anos Vocês vão me cobrar O Brasil está dividido Cada vez mais Polarizado E vai ficar mais dividido Eu não vou nem falar polarizado não Porque essa palavra é bonita É dividido mesmo Porque as pessoas brigam Por causa disso aí Quem é Bolsonaro Não gosta de petista Quem é petista Não gosta de quem é de Bolsonaro Ninguém fala nem no partido Só fala em Bolsonaro Que nem é candidato Lula Barbosa Lula só tem Bolsonaro Para falar Então polarizou Para isso Só tem isso Porque não tem mais nada Vai brigar com quem Então escreva o que eu estou te falando Não adianta ter centro O Brasil não tem centro hoje Só tem direita e esquerda O ACM Neto já sinalizou Que não quer direita Ele já sinalizou isso Diversas vezes O ACM Neto Escreva o que eu estou te falando aí Vai sair ao Senado Ou à Câmara Federal Apoiado pelo PT Isso foi dito ontem Não foi por mim agora não Isso foi dito ontem Pelo Geddel Vieira Lima É o homem forte hoje Da esquerda aqui na Bahia Ele só está quietinho Na casa dele Como é o nome daquela vidente Mãe o que? Mãe, como é o nome? Não, ele não fala Ninguém aqui é vidente não Ele falou baseado na conversa Não, mas eu estou dizendo Sim, mas eu estou já Quem está falando, gente É alguém que está na cozinha De Jerônimo Mãe de Ná Quem está na cozinha De Jerônimo De Wagner De Lula É Geddel Se ele chega a público Toné No Instagram dele E publica Que a Semineto Daqui a dois anos Vai ser apoiado pelo PT Ele vai estar na base do PT Ele sabe o que ele está dizendo Geddel não é criança Geddel não nasceu hoje Toné Isso também é estratégia Viu, Barbando Tem que ver desse lado também Estratégia Não, mas o próprio O próprio União Brasil Porque ela acaba com a Semineto Acaba com a Semineto Não, talvez não Acaba sim De onde vem a Otalencar? Não Otalencar era de onde? Sim, Barbando Mas é bem diferente A Semineto é neto de a Semineto Não, não Eu acho Na minha cabeça Eu acho muito improvável Isso que acontecer Não é que não queira Não é isso Quem sou eu para falar sobre isso Mas eu digo que é muito pouco Provável isso Olha, a Semineto está vendo hoje Pessoas que não eram Daquela época dele Decolarem E pessoas que eram Da época do avô dele Decolarem Por exemplo O Otalencar hoje É o Mangangão da Bahia No PSD O rapaz da rota aí O Paulo Carleto Que era deputado federal Paulo não O Paulo é executivo da rota É Ronaldo Carleto É os Ronaldo Os Carleto É porque eu troco Eu não conheço pessoalmente Eu acabo trocando É o Ronaldo É o Ronaldo Carleto Que vai ser candidato a senador Provavelmente Está decolando aí Com o Avante E o Assemineto Está cada vez Perdendo força No União Brasil Que está ficando Para o pessoal do PT É o mal hoje Que é ministro de Lula Está mais petista Do que ele Mas para o currículo dele Vai ser uma mancha Que não vai Mais nunca Ele vai se erguer Nunca mais Você falou isso Do Otalencar E o Otalencar hoje Quem é? Mas é diferente O cara tem sangue Ele é neto de ACM Que era Adversário muito forte Do PT Barbosa É diferente A gente não pode nem imaginar Passa o problema Porque sim Eles são muito doidos A gente não sabe O que é que acontece Na cabeça deles A estratégia para ganhar Passa por cima de tudo De tudo De todos Pode ser até que aconteça isso Politicamente Vai ser uma grande derrota Em vez de ser vitória Vai ser uma grande derrota Para ACM Neto Na minha opinião Eu não entendo de político Assim como não entendo De futebol Eu só gosto do Flamengo Desculpa aí Agora vamos falar também De Itabuna Vamos esperar para ver Eu voltando Aí sim Mas não tem como falar De Itabuna Sem falar disso aí Então o que é que acontece Agora O Azevedo É o candidato Que está segurando ainda A onda desse partido Em Itabuna Na União Brasil Que já foi outrora PFL Que já foi outrora O DEM O Democratas Que depois virou DEM Que era PFL Que já foi Arena Sempre foi um partido De direita O Azevedo Que tem esse pé Na direita Porque foi militar Foi da época De Antônio Carlos Magalhães Mas ele agora está no PDT Não Não Ele está no União Brasil Ele está no União Brasil Também Há muito tempo Quem está no PDT É o médico Isaac Nery Aí o Azevedo Que está dentro Do União Brasil Segurando a onda Do partido Quer se manter Candidato E está sofrendo Pressão Do próprio Assemineto Para Desistir E apoiar aí Augusto Não Apoiar o Pancadinha Que por sua vez É um partido De esquerda Solidariedade Solidariedade Que é da base Do PT Aí você tem também Hoje A possibilidade De Azevedo Se aborrecer Como ele falou Aí publicamente Já E se ele se aborrecer Com isso E se forçarem Ele a não sair Candidato Ele vai apoiar Augusto Castro Isso aí ele já disse Em praça pública É para todo mundo Ouvir Então é o embrólio Da política Por isso que tem a ver Uma coisa com a outra E aí gente A gente vê É como Formiga atrás De açúcar Os partidos As pessoas Querem ganhar Dinheiro Querem poder E aí elas vão correndo É como a água Corre para o mar Vão correndo para o mar Então querem estar Grudados ali No governo do estado Que está trabalhando Fazendo muitas obras Aí no estado Querem estar ao lado Do presidente da república E aí tem Tem emprego Para seus afiliados Seus partidários Estão ganhando as prefeituras Todas E o DEM na Bahia Está Murchando Então a gente vai chegar A um ponto Que vamos ficar Só o seguinte Quem é direita É PL E aqueles pequenos partidos Que são o sanguessuga Que estão colados ali No grande No grande E do outro lado O PT Que também tem ali Em volta dele Os satélitezinhos ali Que nunca desgrudaram Que é MDB PC do B PV Rede Tudo é PT É a mesma coisa Sem nem para que Tanta sigla Podia todo mundo Se filiar ao PT E acabar com essa ruma De partido A mesma coisa Todo mundo se filia Logo ao PL E esquece Mas aí não tem negócio Fica difícil Tem que ter negócio Barbosa Política também é negócio É mas os Estados Unidos São dois partidos Sim mas Não pode nem comparar Né Barbosa Fica difícil Aqui tem que ter Mais de 50 Porque política Aqui é um negócio Aqui não é ideologia Peraí Não é ideologia Aqui é negociar É dinheiro É dinheiro Acabou Vou falar uma coisa Que não posso me dizer Quem foi Tem um partido aí O PRTB Que hoje está na mão Do prefeito Que foi Negociação A pessoa me disse Toné Vou lhe dizer até Que envolveu mais de 300 mil Olha Eu não posso dizer A pessoa Não posso revelar Isso aí não precisa ser escondido Não Toné Isso é público hoje Mas a pessoa que me disse Tem muita convicção É inclinado E é candidato É pré-candidato A vereador Isso aí Até o TSE Hoje sabe Que é assim Todo partido Hoje se vende Por isso que os partidos Tem dono Você não viu aí Agora foi preso aí O cara do 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 Solidariedade O ex-presidente Do Solidariedade Por quê? Pegou o dinheiro Do fundo partidário E usou como se fosse dele Comprou um helicóptero Para ele passear Com a família Né Comprou mansão Com dinheiro Do partido Ele se acha um dono Do partido Hoje por exemplo Se Barbosa Quer sair candidato A alguma coisa Não pode Porque eu não tenho partido Aí eu teria que Fazer o jogo De algum Desses donos De partido Para ele me colocar Como candidato O que é fazer o jogo Toné É receber um milhão Para gastar na campanha E devolver 500 É assim que funciona Isso aí não é segredo Não É que todo mundo Faz ouvido de mercador Todo mundo Que eu digo As autoridades Né Fazem ouvido de mercador Para não ouvir denúncia Porque quem denunciar Também tem que provar Né Não é eles que tem que provar Não é quem denunciar E aí é difícil Você provar Então fica complicado Mas todo mundo sabe Que funciona dessa forma Todo mundo sabe Essas verbas partidárias 90% Acaba ficando Na mão de poucos E você pode Pesquisar aí Na cidade do interior Da Bahia Do Brasil E aqueles candidatos A prefeito Não recebem O que eles declaram Que receberam Do partido Isso aí Se for prestar conta Mesmo ao pé da letra A justiça vai ver Só que eles não querem ver Aí uma vez ou outra Vai pegar um O idiota desse aí Que compra um avião E ainda acha De usar Para ele Para a família Um negócio Que comprou Com dinheiro partidário A outra Fez uma cirurgia O fundo eleitoral Fundão A outra fez uma cirurgia Plástica E gastou dinheiro Do fundão São os idiotas Que vacilam E deixam escapar Isso aí Acaba sendo preso E os espertinhos Fazem por debaixo do pano As autoridades fingem Que não sabem E fica por isso mesmo Mas Esse bilhão aí São 4 bilhões e tanto Quase 5 bilhões Do fundo partidário Do fundo partidário Pode Se alguém Apurar Cidade a cidade Do Brasil Onde eles dizem Que esse dinheiro Vai ser gasto Não vai E não vai ser aplicado Para onde deveria O destino mesmo Correto Vai para as mãos De pessoas lindas Crupulosas Safados Canalhas Que vão botar O dinheiro no bolso São as famosas Sobras de campanha Que eles falavam Antigamente Ainda declaravam Antigamente Sobras de campanha Agora como não pode Declarar sobras de campanha Porque tem que devolver Aí eles dão um jeito De arrumar nota fiscal Isso é É o jogo Agora voltando Aqui Tabuna Viu Barbazinho Nós temos que falar Sobre O pancadinho O deputado Fabrício Pancadinho Ele fica falando assim Vai ficar A cabeça de chapa Aquele que tiver melhor Nas pesquisas Isso é lorota Que vai Quem vai ser Barbosa E acabou E eles ditam lá Vem lá de cima Que aqui ninguém manda E nada É besteira isso Vem lá de cima É de cima para baixo Pronto Então o pancadinho Vinha dizendo Aliás Não era ele Que vinha dizendo Muitas pessoas aí Interessadas Diziam que A união da oposição Que seria Azevedo Pancadinho E o médico Isaac Isaac Nery Agora não O pancadinho Ficou que estava calado Eu não sei O que está dando Nas pesquisas Porque essas pesquisas Não aparecem para ninguém Então alguém aí Não está interessado Em divulgar A pesquisa Mas o pancadinho Agora já está replicando Dizendo que nunca falou isso Que ele é candidato E acabou Então se ele é candidato Aí tem uma chapa Azevedo E o Isaac Ninguém sabe Quem vai ser Cabeça de chapa Azevedo já disse Que não vai ser Vice de ninguém Então Fica difícil Azevedo já declarou Que se for para sair Vice Ele prefere apoiar Augusto Castro E talvez seja isso Que Augusto vai esperar Até a última hora Porque Augusto sabe também Que se tivesse o apoio De Azevedo Vai botar Azevedo Na vice Pode ser E aí a eleição Está garantida É porque azevedo Tem voto Não vamos brincar não Porque aí Azevedo tem no mínimo Hoje Uns 15 mil Uns 15 mil votos Em Tabuna Baseado naquela Histórico dele Das últimas eleições E nas últimas eleições Eu tenho sempre Ele foi o segundo colocado Se você pegar aí Ele tem mais votos Que Fernando Gomes Que era o gestor da época Se você pegar 15 mil de Augusto Com 15 mil de Azevedo Já estamos falando De 30 mil 30 mil Aí para superar isso Já fica mais difícil Então acho que Essa jogada do PSD De esperar até a última hora Essa possível Desistência de Azevedo E até porque Na época Vamos lembrar O Fernando Gomes Estava com a máquina Toda na mão Deitou e rolou aí E empregou muita gente Fez o que fez Asfaltou tudo Para aqui e para lá Fez muita coisa Mas não adiantou Azevedo não tinha nada disso Azevedo era ex-prefeito Não tinha mandato nenhum E Azevedo bateu O Fernando Gomes Então Não é nenhum Augusto Eu acho que A importância aí De Azevedo Foi que ele bateu O próprio prefeito Mas o Fernando Teve dois fatores Contra ele O primeiro É que ele passou Três anos Dizendo que não queria Mais nunca ser político Ser candidato a nada Então ele espantou Muito o eleitor dele E mandava Ele dizia assim Não pode escolher logo Alguém que você vai trabalhar Que você vai votar Porque eu não quero mais Isso foi um fator Negativo para o Fernando Outro fator Foi que o Fernando Asfaltou as ruas Dia e noite Trabalhando E deu uma chuva Antes das eleições E arrancou a metade Do asfalto aí Que ele botou Então isso Depois muito contra ele E acabou Ele terminando Em terceiro lugar Senão ele talvez Ficasse em segundo Mas ajudou também Contribuiu isso aí O Azevedo Quando eu digo presença Quando eu digo presença Não é o Bolsonaro Muito pouco Então eu acho que o Chico Não está sabendo Por exemplo É o Tarcisa O Tarcísio de Freito Governador É do Republicano Mas já está indo para lá Mas o candidato de Bolsonaro Em São Paulo agora É o Nunes É o Ricardo Nunes É o Ricardo Nunes Então ele é que está polarizado Lá com bolos E está surgindo um novo candidato Lá em São Paulo Que pode tirar O Nunes desse páreo Que é aquele empresário Que é De rede social E tem mais de 50 milhões De seguidores Marçal Fábio Marçal Fábio Marçal Que apoiou o Bolsonaro Ele está roubando a cena Em São Paulo Está roubando a cena E aos poucos ali Ele pode vir a ser O prefeito de São Paulo É, mas no final Pode até se juntar tudo E aí, né? É, ele pode até juntar Com o Nunes Mas ele é Hoje é o Já está sendo a bola Da vez em São Paulo Viu? Porque ele tem muitos Milhões de seguidores Em São Paulo E isso faz a diferença Ele é um empresário De sucesso O cara tem mais de 50 Empresas, Dona O cara pode Pobre A mãe era lavadeira De roupa Levava a roupa Para os outros E hoje ele é um cara Bilionário Tem 50 empresas O cara fala bem Se comunica bem Eu acho que aquele cara Futuramente Pode até sair Candidato a presidente Do Brasil Olha, escreva aí Ele e Nicolas Ferreira São dois possíveis Candidatos a presidente Do Brasil Talvez nem Tarsísio Queira Tarsísio pode ser Que na próxima eleição Queira se reeleger Em São Paulo Porque tem muita obra Grande que ele começou Ele vai querer terminar E essas obras Vão ficar para a história Que é um trem Que vai ligar São Paulo ao Rio Tem outro trem Que vai ligar São Paulo a Santos E um trem Que vai ligar Santos a Guarujá Que esse vai ser Debaixo do mar Vai ser por baixo Das águas Então serão obras Marcantes Ele se reelegendo Ele vai poder concluir Essa obra E ele vai ficar Para a história Você imaginou Um cara que não é Nem paulista Nunca morou Em São Paulo Ser governador De um estado Tão importante Para a nação E conseguir ficar Oito anos Maior cidade Da América Latina Viu gente E ficar para a história Desse estado Então não é para qualquer um Então eu acho Que vai acabar O Taciso Querendo ficar Em São Paulo E o Nicolas Ferreira Vai ficar como governador Você fala Concluindo o mandato Não se candidatar Para o presidente Tanto é que já tem Uma possível união Dele com o Kassab Que é do partido De Alencar O PSD Para ele apoiar Kassab A presidente E Kassab Apoiar ele Para a reeleição E eu acho Que quem vai ficar Substituindo aí A candidatura Do Bolsonaro Que não pode Sair candidato Vai ser Está inelegível Vai ficar aí Entre o governador De Minas Zema Zema O menino lá O deputado O Ronaldo Caiado De Goiás Talvez Mas o Ronaldo Não tem tanta ligação Com o Bolsonaro Eles até brigaram Na época do Covid Porque ele é médico E acabou se estranhando Eu acho que vai ficar Entre Zema O menino Que foi o mais votado Lá de Minas O deputado mais votado Que é o Nicolas Ferreira Nicolas Ferreira E o Pablo Massal Que além de ser jovem Tem muitos seguidores Na internet Sabe se comunicar Com o público E é um cara De sucesso Um empreendedor De sucesso E se ele conseguir A Prefeitura de São Paulo Com os planos Que ele tem Se ele conseguir Trabalhar dois anos Ali Ele vai ser um forte candidato Bom, mas a gente Está acabando o programa Toné Eu queria falar De esporte Que eu anunciei aqui Ontem o Corinthians Jogou Na estreia Do seu novo treinador Já saiu da zona? Ainda não O treinador Foi do Vasco da Gama Recentemente Um bom treinador O Ramon Dias E estreou com o pé direito O Criciúma começou na frente Fez o primeiro gol Olha aí Uma bobeada Não foi nessa jogada Uma bobeada Que deu o Corinthians Logo no início do jogo O goleiro Hugo Ontem foi Extraordinário Fez várias defesas Esse goleiro aí Que estreou ontem O goleiro do Corinthians Ontem ele matou a pau E o técnico estreou Fazendo um Belo trabalho Já ali na beira do campo E foi pé quente O Corinthians reagiu E no segundo tempo Acabou virando a partida E ganhou Para o Criciúma Por 2x1 Está vendo os melhores momentos O Corinthians De preto Que chutou aí Agora O Criciúma jogou de branco Ontem na Arena Da Fiel Arena do Corinthians Lotada Mesmo com a campanha ruim A torcida apoia mesmo Vai lá Olha aí Não tinha espaço Para ninguém Naquelas arquibancadas Ali ontem O estádio super lotado Hoje o Vitória joga Defendendo aí A posição que ele está Ali no Campeonato Brasileiro Fora da zona Do rebaixamento Porque com a vitória Do Corinthians O Grêmio agora Recebe reforços O Fluminense Recebe reforços O Fluminense é o Lanterna É mas agora tem Thiago Silva Está chegando o Arias Da seleção da Colômbia E o time vai reagir O time não vai ficar ali Arias vai jogar no Fluminense Ele é jogador do Fluminense Já é jogador do Fluminense Há muito tempo E faz o que lá Que está na Lanterna Perguntar não ofende Ele estava na seleção Sim Mas e antes Ele já saiu daqui E o Fluminense estava ruim Nas pernas Mas ele joga muito Você está defendendo Parece que você é tricolor Não Eu estou apenas falando a realidade O Fluminense não tem time Para ficar na Lanterna O time do Fluminense Pela experiência que tem Jogadores de Copa do Mundo Você tem ali Só tem veinho O Barbosa É mas são bons jogadores Eles não correm Então né Mas são bons jogadores Aí você tem time ali Para sair daquela situação fácil É só desquerer e jogar bola É E já começou a reagir O último jogo foi um empate E deve reagir Então ali Até comentei ontem aqui Eles vão continuar Até o fim do campeonato Brigando para não cair Mas eles não vão ficar Naquela posição Não vai disputar título não né Não O título para Fluminense Para Corinthians É não cair esse ano Aí se eles conseguirem Chegar a Sul-Americana Ali no 14º lugar Já é alguma coisa Mas Eles vão ficar por ali Brigando para não cair Agora quem vai ficar Na zona mesmo São os times menores A gente tem que falar A verdade É o Atlético de Goiania É Criciúma Atlético Goianiense É Vitória Esses times que vão ficar Na zona O Vitória vai ficar Vai Vitória não tem time Para brigar por nada Nesse campeonato Não é time de Série A não 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 é O elenco do Vitória No elenco de Série A Aí você tem ali Criciúma Atlético Goianiense Vitória E talvez ali né Tem uma outra equipe ali Que talvez Que é o Cuiabá Que está já bem colocado Mas ainda tem muita água Para rolar Ele vai ficar perto ali também E brigando para não cair Você vai ter Corinthians Fluminense Que são grandes equipes Do futebol brasileiro Que vão continuar brigando ali Para não cair Agora Grêmio Vai subir também ali um pouco Porque tem time para subir ali Vai brigar para o Sul-Americano Tenho certeza disso Não vai ficar dentro da zona De rebaixamento É Só se for Um Zig Uma zigzeira Como deu da outra vez né Botaram um jogador lá No time Que é o Douglas Costa Que acabou causando Um Mal estar dentro do time né A Douglas Costa Diego Costa Vários jogadores aí Com nome parecido E acabaram Causando um ambiente ruim Dentro do time E o Grêmio afundou O Renato Gaucho saiu E o Grêmio foi para Segunda divisão Mas eu acho que isso Não vai acontecer dessa vez O Grêmio reforçou agora Recebeu aí Mais três jogadores Daqui do Futebol Sul-Americano Jogadores bons E eu tenho certeza Que vai reagir Esses times Investem muito dinheiro E eu diria aqui Para você Eu sei que futebol Não é justo Futebol Se tiver justiça Não era futebol Você vê as vezes Um time grande cair Como caiu várias vezes Mas não é justo Um time que investe milhões Ser rebaixado Para a Série B Enquanto um time Que não investiu Quase nada Ficar Corinthians mesmo É decepção Eu estou-se pelo Vitória Que é da Bahia Assim como estou-se pelo Bahia Mas eu tenho que ser verdadeiro Vitória não tem elenco Para brigar com Grêmio Fluminense Corinthians E Vasco Olha O tempo acabou Por hoje é só Um abraço Um abraço Boa tarde a todos Hoje falamos demais Até a próxima Um abraço A audiência Obrigado por nos aturar E amanhã Se Deus quiser Estarei de volta Com vocês Tá bom Vem aí A Thaís Com o programa Alerta Cidade E antes Tem o Bispo Romero Com a oração Do meio-dia Abraço Graças a Deus Que Deus abençoe Sua vida Olha Eu quero mostrar Para o Senhor E para a Senhora O que o nosso Deus Tem feito na vida Das pessoas Que tem chegado Na Igreja Mundial Do Poder de Deus Acompanhe conosco Eu já volto Aquilo na mão dela Foi o que ali? Foi um tumor Mostra lá No dedo No dedo No dedo Só que já estava Atingindo a mão E passando Para o ombro Aí estava Demorando o atendimento A família Esperando A pessoa Lá dos médicos Ligar Para fazer a cirurgia E nada Aí eu vim aqui Numa vigília Determinei Que ia Desembolar a situação Aconteceu Que logo logo Chamou ele Para fazer a cirurgia O médico disse Que ele ia perder o dedo Na verdade Foi erro dos médicos Dizendo que era Tendões e osso E não descobriu O que realmente era Era um tumor E quem curou ele Quem curou Foi Jesus Glorifica de pé Vem ganhar um abraço É pra glorificar de pé Graças a Deus Vou orar agora Por você E declarar Que Deus Vinha te abençoar Pai No nome do Senhor Jesus Eu oro Pela essa pessoa Que precisa De um grande milagre De um socorro De uma resposta Senhor Estende tuas mãos E abençoe Essa pessoa Entregando a ela A vitória E o milagre Que o teu poder Alcança Essa pessoa No nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Deus te abençoe